Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita graça de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por acessar o canal Joaíso de Assis, o canal da libertação, dos sonhos, né? Seja bem-vindo, tá? Bem, vamos falar hoje sobre história, a parte mística e espiritual da história. Ou seja, existe a história onde os nossos historiadores contam, a história oficial, e existe também aquela história oficiosa. A história oficiosa, que é aquela história que não está nos livros, né? E existe o lado místico e espiritual da história. O que é que tem a ver o lado místico e espiritual da história? O que é que eu tenho a ver com isso? Bem, é como se a história não passasse, mas ela se interioriza, ela passa pra dentro de cada um de nós. E no nosso canal já vi falando muito sobre isso, a parte espiritual do DNA, memória de DNA, né? A espiritualidade do DNA, falamos como se libertar e como libertar a nossa história de repetições que acontecem. Mas essas repetições que acontecem, elas não só acontecem a nível de pessoa. Tu, eu, eu, tu. Mas a nível de nação, de família, de nação, de povos. Quem estuda história, eu sou fanático em história, eu gosto muito de história. Quem estuda história, vê algumas repetições nítidas nela, clara, claríssima. Ou seja, a história se repete. Deixando aqui o zap no ponto, você pode fazer pergunta pelo zap ou pelo chat, tá? Eu vou responder assim que eu terminar de falar sobre a história. Bem, é necessário duas coisas pra mudar a história. Fé e coragem. Porque ela tem de se repetir. Isso a nível pessoal, familiar, regional e até a nível mundial, tá? Parece que muitas coisas que aconteceram mudam apenas os personagens. E, às vezes, não mudam nem muito. São parentes. E repete-se novamente. Que coisa, né? Repete-se novamente. Exemplo. Vamos lá, né? A construção da capital do Brasil. Ah, eu sei disso, pastor. Que a construção da capital do Brasil teve muito roubo. Sim, mas não estou falando de Brasília, não. A construção da capital do Brasil, Salvador. Então, Salvador já foi a capital do Brasil. E tudo o que aconteceu em Salvador, a roubalheira, os cabos ladrão sendo o top, em pleiteiras, roubos, obras que foram feitas pela metade, caíram assim que terminaram, obras superfaturadas, mortes de escravos e pessoas, ataque do exército contra índios e pessoas do povo. Tudo o que aconteceu na construção da capital do Brasil, Salvador, aconteceu na construção da capital do Brasil, Brasília. Parece uma repetição de coisas. Novamente trouxeram os escravos, novamente trouxeram gente de longe, novamente veio pessoas sonhando em achar o el dourado e achou foi a cova. Muita gente pensando que ia ganhar dinheiro, ganharam mortes e doenças, doenças locais, doenças de índio, choque entre índios e branco, brancos dominadores roubando até o sol, obras mega ultra facilitadas, líderes parentes de outros líderes e aí por diante. Em Brasília, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Quando você olha a história da construção de Salvador, capital do Brasil, e quando você olha a história da construção de Brasília, até as doenças são parecidas. Os índios não adoenciam, os brancos adoenciam, os insetos matavam. Então, é uma repetição muito grande de coisas, mostrando nitidamente que existe uma repetição de fatos e coisas no mundo. A história não passa, ela se interioriza. E a parte da história que temos que olhar, que isso pode acontecer conosco também. E que para você mudar essa história, tem que ter muita coragem, às vezes muito drama, e às vezes tem que ser bruto e ignorante para vencer essa bolha do mal que tenta manter a pessoa ali. É como aquela música que diz assim, Pedro Pedreiro esperando um trem com a mulher grávida de um filho para esperar também. Você está entendendo? Para o filho de Pedro Pedreiro, que está esperando o trem com a mulher grávida, para ter um filho para esperar também esse filho mudar essa realidade, ele vai ter que lutar muito. Como nós acreditamos na libertação, acreditamos sim que o filho do Pedro Pedreiro, que está com a mulher grávida esperando o trem, vai nascer e vai ser o dono da ferrovia. Então, nós acreditamos no romper dessa bolha maldita, de que o passado tem algo estranho. Nós estamos aí com essa economia atingida, mas já houve a gripe espanhola, que surgiu do nada. A gripe espanhola surgiu do nada, a NADA. Até as pessoas ficam dizendo, será que foi um cometa? Será que foi um extraterrestre? Não existia tanta organização como existe hoje. A gripe espanhola matou muita gente, inclusive no Brasil, a peste negra, matou muitas pessoas, a peste negra. Disseram que foi do piolho ou do rato, o rato deixou de ter piolho e por que ela parou? E de repente ela parou. E teve até aquela síndrome do dançar, teve um local que todos morreram dançando, 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 dançando até morrer. E quando isso acontece, uma nação se levanta e outra cai. Uma se fortalece e outra... Por exemplo, com esses vírus, HUN1, esses vírus que estão vindo aí da China, não sei de onde, a própria China não parou. Eu fico incrível. Eu fico até perguntando. Eu estava conversando com o Chiquinho. Oh, pastor Joi, isso... Assim, a China teve o vírus, mas não parou. Não parou. E por que nós temos que parar? Bem, eu não sei. A China, com bilhões... Bilhões de pessoas... Ela não parou. O vírus começou lá em Wuhan e não parou. E por que nós temos que parar? E por que o mundo todo tem que parar? Será que nós somos mais fracos do que eles? Eles são melhores do que a gente? Temos que admitir. Quem sabe os chineses são melhores do que a gente. Né? Porque o vírus bateu lá e ninguém parou. Eles estão produzindo, estão comprando o mundo inteiro. O mundo é chinês agora. Estão comprando, inclusive, os aparelhos de comunicação, produção de grãos. Comprou tudo. Eles querem comprar televisão pra quê? Eu não sei. Comprou televisões. E ninguém fala do 5G. Por que ninguém fala do 5G? Eu não sei. E por que tem países que tem que parar e a China não parou? Para a Itália, para o Brasil, para, 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 porra, para. É. Ou seja, aqui na minha cidade mesmo, a turma mandando parar. Se não parar, tome multa. E é brabo, viu? É brabo. Para essa porra, rapaz. Foi pra dentro, rapaz. Estamos defendendo a saúde pública. Ah, né? E o cara quer fazer o quê? Ele quer roubar, ele quer só trabalhar. Mas por que isso não aconteceu na China, hein? Alguém pode me responder no zap? Por que isso não aconteceu na China? Por que a China não parou? Por que um bilhão de pessoas não pararam? Eles são melhores do que nós? Eles são umas fodões? O que que acontece? Bem, então a história, ela não... Ela não passa. Ela se interioriza. Tudo que você vive hoje, os seus parentes terão possibilidade de saber e até de viver novamente. Existe uma dimensão chamada magneton, que essa dimensão, ela grava tudo. Tudo? Até essa gravação que o senhor está fazendo? Sim. Até isso que eu estou falando, ela grava tudo. E ela interioriza na Terra. É como se a Terra fosse uma grande fita magnética. E essa grande fita magnética, ela capita tudo. Ela grava tudo, 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 né? Então, o que aconteceu com um presidente, pode acontecer com o outro. Ah, aquele presidente levou dois tiros, não foi? Foi. Da Paraíba. E o outro levou dois tiros também, foi. É muita coincidência, né? Então, as histórias se repetem. E isso a níveis mundiais. Os líderes novamente se chocam, alianças são feitas, grupos do passado podem se reunir hoje no presente. Oxe, peraí, então Lampião pode formar o seu bando hoje? Pode. E eu acho que já existem vários bandos de Lampiãs por aí. E você acha que a admiração de Lampião é tão grande, por quê? Hum? Qual foi o que Lampião fez de bem para o mundo? Lampião era um bandido. Bandido terrível. Vivia de matar, capar pessoas. Sabe o que é capar? É cortar os testigos, cortar o pênis e roubar. E as pessoas ainda ilugiam um cara desse. Sim, e se você falar mal, os caras querem bater em você. Então, tudo bem. Que seus filhos sejam Lampiões. Então, preste atenção. O passado não passa. A parte mística da história, seja ela do Brasil, dos Estados Unidos, aonde for, ela tende a se repetir. É como se os personagens mudassem. Era Toin, José e Severino. Aí fica Mané, Tonton, muda. Mas são filhos, são parentes, são grupos que se reagrupam. Grupos poderão se reagrupar do passado, do presente, através de informações do DNA. E eu quero convidar você para dar uma olhadinha no nosso canal sobre a parte mística do DNA, a parte mística da história, o DNA e a espiritualidade, as informações do DNA. Não dá para trabalhar com libertação sem analisar o DNA da pessoa, a história, a vida pregressa da família, as maldições hereditárias. Do jeito que um espírito segue a pessoa do tataravô, bisavô, uma bênção também segue. Os povos que são mais poderosos da Terra tiveram uma bênção, inclusive a China. A parte da China são filhos de Abraão, com quentura. Partes da China são filhos de Abraão, com quentura. E receberam poderosos presentes de Abraão, que Abraão era um magnata. Abraão não era um lascado, coitado, que vivia passando fome, dizendo que Deus estava aprovando ele. Não. A religião de Abraão era diferente. A nossa religião, o pobre está lá com a geladeira vazia e está dizendo Olha, Deus está punindo eu, porque eu olhei uma nega nua na televisão. Deus está me lascando. Ai, meu Deus. A religião de Abraão era a religião da riqueza. Abraão era um magnata. Quem é de você e eu que pode lutar contra cinco reis? Às vezes, nem o Brasil pode lutar contra outro país, mas Abraão lutou contra cinco reis. Cinco. Cinco. Então, esse cara não era fraco. E Abraão deu grandes presentes aos filhos dele com quentura. Quentura teve cinco filhos de Abraão. Ai, a mulher era uma quentura, mas era um atrás do outro. Eu acho que quentura tem algum mistério, porque ele não deu nada para os árabes. Abraão não deu nada, só a bênção. Mas deu para os filhos de quentura, que foi para o oriente. Porque o oriente do oriente é a China. Então, aí lá vem os árabes recebendo uma bênção, essa bênção é direito deles. Abraão não quis dar, a mulher de Abraão não quis dar, mas a lei era a favor de Ismael. Então, Ismael é um homem abençoado por Deus. E veja a raça dele aí dominando. Os árabes são potentíssimos, poderosíssimos os árabes. Eles ganham dentro de um dia o que você não ganha a vida inteira. Então, existe uma bênção. E o povo de Israel, quem é que destrói Israel? Quem quiser destruir Israel, morre. Israel tem uma bênção sacerdotal enorme. Então, a história, ela pode ser, a Bíblia diz que o poder da língua pode mudar o curso natural da história. E diz também, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. Mas farei misericórdia até mil gerações daqueles que me amam. Então, há uma coisa hereditária, sim. O nosso DNA, ele tem uma memória que vai além da nossa memória. Eu não me lembro nem o nome do meu avô. Como é que o nome do meu avô era Chiquinho Chiquinho da Silva Silva. Como era o nome do seu avô? Chiquinho Chiquinho da Silva Silva. Ele não tinha nem registro de nascimento. Ele sabia que o nome dele era Chiquinho Chiquinho da Silva Silva, o que a mãe dizia. E era filho do Pedro das Vacas. Ah, ele era filho do Pedro das Vacas. E o Pedro das Vacas fez o quê? É da família dos holandeses, das vacas. Ah, então, independente da sua memória, você tem um registro de nascimento dentro de você. Você tem um registro de nascimento dentro de você. E as histórias se repetem. A história do Brasil se repete. Vamos lá. Construção da capital do Brasil. Salvador. Se você dá uma olhadinha na história da construção de Salvador, os mesmos fatores, roubalheira, assassinatos, doenças, brigas, complois, a turma vindo de Portugal, roubando lá em Portugal e vinha roubar aqui no Brasil. Aí você olha a construção de Brasília. Que muitos tentaram poetizar a capital do Brasil. Ah, existe a poesia. Mas debaixo da poesia tem os pinhão morrendo debaixo do concreto. Tem pessoas que desapareceram do dia para a noite. Como não tinha nem registro, nem carteira de nascimento, nem nada. Ninguém sabe nem quem foi. Indo sendo mortos por barbeiros. Barbeiros atacando, cobras atacando. Então, tudo se repete. E por isso que é importante que você estude a história. Tudo se repete. Os conflitos internacionais se repetem. As coisas tendem a se repetir. Como, por exemplo, o tratado de Tordesilha, que foi feito pelo Papa Borges. Borges, amigo da sua família, das filhas. Então, o Papa Borges era poderosíssimo. Aí ele dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Só que a França disse, ei, psiu. Não é assim não. Não é assim não, mas está aqui também. É a Holanda. E aí houve guerra. E essa guerra durou muitos e muitos anos. Aí a gente vê agora o tratado da Antártica. Estados Unidos, abaixo da Égua. Três paizinhos, quatro. Antártico, ninguém mexe na Antártica. Só nós. Até que alguém diz, ei, vocês compraram a Antártica aonde? E quem vai dizer isso é a China? Você vai ver se a China não vai entrar nessa. Então, tudo se repete, gente. Há uma repetição. E para o cara fugir desse círculo, tem que ter muita coisa. Tem que ter uma libertação. Uma libertação. A dívida do Brasil. Ninguém fala da dívida, né? Ninguém fala da dívida. A gente só sai um dia do buraco quando a gente sai dessa dívida. Inclusive, fizemos uma dívida enorme para construir Salvador. Depois fizemos outra dívida enorme que estamos pagando até hoje para fazer Brasília. Brasília foi e é a coisa mais cara que o Brasil já teve. As dívidas que foram feitas com o Juscelino permanecem até hoje. Nós estamos pagando juros de juros, 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 juros de juros. É como se Brasília não fosse nossa, fosse alugada. Pagamos um preço muito alto. Então, o Brasil, desde que existiu, ele existiu já devendo. Desde que o Brasil existiu como suposta nação, ele já existiu devendo. A gente, às vezes, só mudou os devedores, né? A gente devia a Holanda, devia muito a Holanda. Sim, você acha que a Holanda invadiu o Brasil por quê? Porque Portugal devia até a cueca suja de urina devia a Holanda. Aí o Brasil foi invadido pela Holanda. Eu sou apaixonado por história, porque a história se repete. A Holanda disse, você vai pagar? Não, vou não. Aí nós invade. Aí invadiu a Ilha da Madeira, invadiu Salvador, tomou o Brasil, o Nordeste, de 1625 até 1650 e pouco. Foi 25 anos de domínio holandês, que foi ótimo, por sinal. Ótimo. Então, Brasil devia muito, muito a Holanda, os banqueiros judeus, muito mesmo. E era muito bom se a Holanda tivesse dominado o Brasil. Mas dominou, mas o povo preferiu o brasileiro, que é legal, né? E aí voltamos a ser país de Portugal novamente, voltamos. Aí lá vem a questão da dívida. Os brasileiros fizeram dívidas com os holandeses. Eles não conseguiam pagar suas dívidas. Os holandeses venderam vaca, venderam cimento, venderam pontes, venderam moinhos de água e de vento. E o Brasil avançou. O Nordeste nunca foi tão rico quanto no domínio holandês. Aí mais um nordestino, ficou devendo até a cueca também. Pedindo, pedindo. Parece que a gente não sabe lidar com dinheiro. A gente pede, queima, caga. Come, queima, caga e tal. E depois a gente fica tudo lascado. Ficamos devendo muito a Holanda. Aí chegou os poitugueses, poitugueses. Olha, fulano de tal de Bragança da Baixa da Égua vai vir. Aí, eu estou devendo oito vacas, cinco moinhos de vento, dois cavalos. Bem, se o nosso líder lá, português, vencer, você não precisa pagar mais nada a ninguém. Por isso que os portugueses retomaram o poder no Brasil. Aí a história se repete. Revolução. Aí tem aquele dono de todas as emissoras de rádio do Brasil, né? Que devia milhões e milhões e remilhões ao Estado brasileiro. Como? Eu estou falando da Revolução. Não é agora não, viu? Hã? Hã? Então, eu estou falando da Revolução, né? Dos diários associados. Assis-Chateaubriand. Assis-Chateaubriand. Devia muito. Muito ao Brasil. Assis-Chateaubriand. Devia uma grana preta. Hã? Aí fez um acordo. Nós apoia você. Se a dívida, de repente, for tirada. As nossas rádios estão tudo devido. As rádios não tem nem como manter. As novelas de rádio. Foi feito o acordo. A turma ganhou. E a dívida foi perdoada. E hoje? Será que está acontecendo a mesma coisa? É a mesma coisa, pai. Mudou de pau para cacete. Mas é a mesma coisa. É pau e é cacete. Então, a história se repete. Então, os diários associados estavam lascados. Estavam. O diário associado tinha muitas rádios. Mas eles deviam muito aos americanos. As peças dos rádios, das transmissões e tal. E deviam muito ao Estado brasileiro. Mas muito mesmo. Eles deviam tanto que se o Estado brasileiro pedisse para eles pagarem, eles teriam que fechar as rádios. E não pagariam. O pastor, é só porque está desse mesmo jeito. A história se repete. Aí, nós vamos apoiar quem, de repente, tiver misericórdia de nós e zerar a dívida. Então, a história se repete. Veja que a história se repete. Uau! Repete mesmo. Então, existe uma parte mística na história. Existe uma memória de DNA nas pessoas. Por isso que, às vezes, você olha para uma pessoa e diz, rapaz, eu gosto tanto dessa pessoa. Eu conheci ela faz cinco minutos. E eu gosto muito dessa pessoa. E tem gente que você conhece há dez anos e não gosta. porque é memória de DNA. Aí, os mais velhos diziam, o meu espírito se deu com o espírito de fulano, mas o meu espírito não se deu com o espírito de ciclano. Isso aconteceu comigo. Eu recebi uma mensagem numa cidade chamada Princesa Isabel. E eu queria denunciar que existe maldição na bandeira da Paraíba. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para todos os paraibanos que tem uma maldição na bandeira da Paraíba? Porque quem destrói a maldição recebe uma bênção. Atenção, pastores, você que trabalha com maldição, você não pode se meter se não for chamado. Mas se for chamado, ou se tiver legalidade, no caso, eu tenho, porque eu sou paraibano também. Eu sou carioca e paraibano. Está vendo minha voz, não? É só chear um pouquinho. Então, eu disse, como é que eu vou fazer o seguinte para denunciar que essa bandeira não representa a Paraíba? Eu vou ser candidato. Aí eu fui candidato a deputado estadual. Vota em Joilson de Assis. Errou, errou. Joilson de Assis é o deputado da Paraíba. Pá, 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 pá. Aí Joilson de Assis entrava. A bandeira da Paraíba tem maldições e não representa os paraibanos. Só que, para eu entrar, eu tenho que ter um aval de um cara que eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Primeiro, houve a oposição. Ou seja, o principal aliado tentou queimar. Não conseguiu. Depois, eu já encaixado, na hora de assinar a ata para eu ser candidato e falar isso, veio uma lei dizendo, vai tirar tantos candidatos porque tem muita gente. Aí o presidente do partido disse, é, pastor, a gente vai ter que tirar o senhor. Aí eu disse, não, você não me deu a minha palavra, a sua palavra que eu ia ser. Aí ele disse, não, mas não vai dar não porque o partido, a coligação mandou tirar tantos, tantos candidatos. Eu estava conversando com um cara que era o cara do lixo, né, em 20 minutos esse cara gostou tanto de mim, tanto de mim, olha bem, fenômeno que inclui a história. Eu devo ter sido amigo desse cara, minhas parentes, alguma coisa. Eu conheci ele há 20 minutos, ia conversando com ele, na época eu tinha lançado o livro Como Evitar Problemas, tinha lançado o livro Enigma dos Sonhos, e em 20 minutos, contado num relógio, ele conversando, esperando a ata chegar. Esse cara gostou tanto de mim que quando chegou a ordem para cortar os candidatos, e principalmente aquele que ia falar da bandeira, quem ia falar da bandeira era eu. Eu não tinha questão política, era meio a questão espiritual, ia falar da bandeira sim. ele disse, pastor João Ilso de Assis está cortado, fulano de tal está cortado, esse grande está cortado. E esse rapaz era o chefe do lixo da época, ele tinha as empresas de lixo dele, aí ele disse, vai cortar o pastor? Aí o presidente da sigla disse, vai ter que cortar o pastor João Ilso, porque a sigla lá, a coligação, achou muito candidato, tem que tirar uns três ou quatro, então vou cortar o pastor João Ilso de Assis. Aí ele falou, é o seguinte, o nome dele até manda um cheiro para ele, é Joca do Grotão, né, Joca do Grotão. Aí Joca, Joca disse, não, então se vai tirar o pastor, pode me tirar. Só que ele era importante, ele era o cara do lixo, né, aí ele falou, não, rapaz, vamos tirar aqui os mais fraquinhos, tirar o pastor João Ilso. Não, fala o seguinte, bota ele na minha vaga, eu estou fora. Isso foi uma discussão na frente de todo mundo. Eu tinha conhecido o cara há 20 minutos, rapaz. Sim, ele disse, aí o pastor João Ilso, ele tem um projeto aí, ele é um homem de libertação, ele tem livros, ele vai ser muito útil aí na política, ele quer falar da bandeira, da Paraíba. Não, foi o seguinte, pode me tirar, pode tirar, tirar, tira, 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 tira da rata, bota pastor João Ilso de Assis aí. E o chefe lá não quis, não, rapaz, porque você, você não sabe o negócio do lixo, não, não, já estou com a vida feia, depois a gente conversa mais sobre outras coisas, não, pode tirar, bota aí Joilso de Assis, bota aí, bota aí, pode tirar aí, joca do grotão, tira, 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 e assim foi feito. E eu fiquei assim, queixo caído, diante de Deus, diante de Deus, eu digo, eita, a história se repete, esse cara deve ser alguma coisa assim que a gente se encontrou lá atrás, no passado, algum parente nosso se encontrou, porque ninguém faz isso não, faz nada, faz não, principalmente nessa área, não faz mesmo, e assim, eu fui candidato, por causa desse cara, chamada Joca do Grotão, que eu mais nunca tive contato com ele, depois desse dia, eu só encontrei com ele uma vez, ele me dizendo, vá pastor, fala o que o senhor tem que falar, muito obrigado, eu digo, eu que agradeço a você, Joca, porque você deu sua vaga para mim, e o presidente do partido segurou a mão, porque a pressão era muito grande, a pressão era muito grande, o presidente do partido, que eu gosto tanto, até hoje, 80 anos, que eu admiro muito a vida dele, é questão política, não é questão pessoal, mas, eu só entrei por causa desse Joca, e porque ele segurou a palavra dele, que ele não queria, ele disse, não, porque está havendo muita pressão, tem vários candidatos, tem que tirar, ele disse, pode me tirar, pode me tirar, tira aí, bota aí, Joício de Assis, bota aí, Joício de Assis, aí, Fijoca, tem certeza, bota, Joício de Assis, ele vai falar o negócio da bandeira, eu já estou com a vida feita, eu estou com o meu lixo aqui, a gente depois conversa, depois nós conversa, e aí foi feito, né, então, a história, ela tem, o que você vive hoje, não é hoje, nós somos a ponta de um iceberg, quem sou eu, quem é você, nós somos nós, você é seu pai, é sua mãe, é seus parentes, mas meu pai já morreu, mas você é um pedaço dele, então, é como, a Bíblia fala, a carne é uma só, e as experiências são interiorizadas, aquilo, que você vive hoje, o seu, tá, 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 taraneto, pode viver, os desafios que você tem hoje, o seu, tá, tá, pode ter, e muitas vezes nós discutimos, discutimos, mas a resposta está no passado, ou nós, se revolta contra o passado e muda, ou a gente vive repetindo, Jesus diz fazer o que aqui, Jesus veio resolver um negócio do passado, Adão, pecou, quase 10 mil anos antes de Cristo, Adão pecou, quase 10 mil anos antes de Cristo, 8 mil anos até o, até o dilúvio, depois, mais 4 mil anos, 12 mil anos, Adão pecou, 12 mil anos antes de Cristo, e lá vem Jesus Cristo resolver essa jorça, e Jesus foi o segundo Adão, do jeito que Adão foi tentado e caiu, Jesus foi tentado e não caiu, então nós podemos mudar a história sim, mas se não mudar, fica repetindo, então, essa dívida do Brasil não começou hoje, o Brasil já entrou com dívida, o Brasil já entrou devendo a Portugal, e Portugal devendo aos holandeses, e Portugal devendo aos banqueiros, e os banqueiros, tem o Brasil como um país, maravilhoso, e tem catástrofes e guerras, que enriquecem países, e tem coisas que são muito estranhas, as coisas estranhas, por exemplo, na situação atual, ninguém fala de 5G, por que ninguém fala de 5G? E por que a China, pai do vírus, não fechou? Fecha a China, um bilhão de pessoas em casa, sem fazer nada, coçando o saco, um bilho, um bilho, bora, 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 não, porque a China é rica, sim, a Itália também é rica, ah, porque a China é rica, a Noruega também é rica, ah, porque a China, é o que? Porque se a China tem velho, a Noruega tem velho, a China tem velho também, e por que eles não pararam? Por que, meu Deus do céu? Por que eles não pararam? A gente tem que parar, e depois morrer de fome? As histórias se repetem, peste negra, muita gente morreu, muita gente ficou rica, é, você já estudou sobre a peste negra? Peste negra, ai, meu Deus do céu, quem socorria, morria, quem socorria, morria, só no Rio de Janeiro, a peste negra matou, bem, não sei quanto, mas matou muita gente, umas, setenta mil pessoas, vai, muita gente, ah, vocês não tem memória não? Existe uma memória em você, que vai além da sua memória, por que às vezes você gosta do pastor Joiço de Assis? E por que você acha que o Joiço de Assis, parece com algum parente seu? Talvez eu tenha sido algum parente seu mesmo, eu também, a maioria das pessoas vem da Paraíba, a Paraíba é o centro do mundo, e é, Abraão, Isaac e Jacó, saiu da Paraíba, e foi morar lá, e nos caldeus lá, e depois vem Jesus e Deus, a Maria e tal, mas o que é isso, Chiquinho, está inventando uma coisa de cabeça, Chiquinho? Chiquinho, inventa também não, não é, Chiquinho? Então, para que o passado não se repita, você tem que ter muita coragem, e mudar você na fita, se você mudar, todos os seus parentes mudarão, não é? É, a China continua uma potência, a China sempre foi uma potência, ela não é potência porque é comunista, não, a China sempre foi comunista, sempre foi potência, sempre, ela mudou de sistema, né, e isso é uma questão hereditária, veja aí, Coreia do Norte, a Coreia do Norte é fodida, a Coreia do Norte é lascada, e é, comunista, mas a China é rica, a China é rica, mas sempre foi rico, a China sempre foi rica, e quem é que vai lutar contra a China, hein? Os caras querem brigar, um com o outro, eu não vejo ninguém quer brigar com a China, por quê, por quê? Por quê? Ninguém quer brigar com a China, hein? Está com medo da China, é? Porque a China é uma potência, meu filho, a China não é a segunda, terceira, é a primeira, né? Tomara que não haja, porque se houver guerra, aí a coisa, a história tudo, né? porque a China não brinca, ela é calada na dela, mas ela não brinca não, tá? Não brinca na história, você já viu os Estados Unidos chamando a China para a guerra? Você já viu aí a Rússia chamando, que a Rússia agora está cheirando o sovaco da China, a Rússia, e a Rússia é o arco inimigo da China, né? A Rússia vem de Jeziscan, Jeziscan foi o maior, Jeziscan teve mais de 50 mil filhos, Jeziscan era fascinado em filho, a mulher ali está, ela está no cio, traga, engravidado, aquela outra também, traga, Jeziscan fez uma política de reprodução humana, ele fez filho com força, ele mandava marcar a mulher, quando a mulher estava fértil, né? E ele queria ter filho, né? E o Jeziscan foi o pior inimigo da China, né? E o Japão também, né? O Japão invadeu a China várias vezes, agora não invade mais não, e aquela muralha da China, dizem que foi feita por causa dos bárbaros, do Jeziscan, pá, 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 toda a tecnologia do mundo depende da China, a pó foi inventada pela China, a arma de fogo foi inventada pela China, toda pela China, a China é uma potência, nós não sabemos o que vai acontecer, tomara que o domínio chinês é bom também, é melhor do que o domínio religioso de outros povos doidos, é melhor que ela domine mesmo, eu não estou nem aí, você e eu seremos felizes, independente de domínio, pode ser na China, Japão, Estados Unidos, África, não importa, Jesus te faz feliz, tá? Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santo teatro da morada dos altíssimos, opa, chegou uma aguinha, Deus te abençoe, viu amor? Amém! Está faltando somente o cafezinho, cafezinho nosso de cada dia, ó, tomou uma aguinha, gelada do pote, tirou as rãzinhas de dentro do pote, tirou, os mistérios muito grandes, como é que, num país, surge o vírus, mata meio mundo de gente, e o país não para, mas os outros países é tudo parando, para, 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 e os caras é brutos, viu? Fecha a loja, porra, se não fechar, nós morta, e a polícia, o que você quer, seu trabalhador safado? Você quer trabalhar, porra, você não pode trabalhar, ah, tá certo, o cara até chorou, né? Uma vizinha minha, o cara chorou, eu tenho a pensão para pagar, eu tenho a pensão da minha primeira mulher, eu tenho meus filhos, feche, feche, não vai preso, ah, que foi, você, cafezinho de Chiquinho? De Chiquinho não, para chorar isso, e é, opa, Deus te abençoe, viu, meu amor, tomou um cafezinho, bora? Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um café, bora, Deus te abençoe, aí eu pergunto, por que a China não parou? Por que? Porque ela é foda, será? E por que nós temos que parar, hein? Bem, o vírus vai ter que ser enfrentado, né? Ou escondido dentro de casa, ou trabalhando, vai ter que ser enfrentado, mas os Estados Unidos estão dando cheque para todo mundo, apoia para o mundo, vamos ficar em casa, comer, e comer, né? Tomara que faça menino, que haja, que haja, assim, milhares de meninos, depois que esse vírus passar, aí o resultado do coronavírus foi aumento de 80% nos bebês, o que é, mas não tem nada para fazer em casa, fazer menino com a mulher, tem gente que está tão apavorada, que está fazendo amor com álcool em gel, mulher, vamos fazer amor? Tem que passar álcool em gel, é, tem gente fazendo amor com álcool em gel, mas tomara que nossa menina, que só, daqui a uns seis meses, a gente veja as mulheres tudo buchudas, eita Jesus, foi o coronavírus, foi, eu não tinha nada para fazer, a televisão só passa corona, 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 senão a gente não assistiu o desenho do Chaves, aí eu fiquei olhando para minha mulher, minha mulher ficou olhando para, ó senhor, vem cá, tomara, olha, as pessoas estão, as pessoas estão, é, assustadas, não, a gente está fazendo amor com álcool em gel, é, aí, tomara que o resultado desse, desse negócio aí, dessa quarentena, daqui a alguns meses, seja um bocado de bucho, né, o cara vai, ó mulher, eu não estou fazendo nada, só ligar a televisão, só tem corona, 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 aí a gente vai assistir o Chaves, não tem graça, então nós vamos fazer amor, aí tomara que, o resultado dessa quarentena, seja, é, 80% de aumento nos meninos, tudo buchudo, bora, vamos buchudar, bora, vamos fazer amor, para passar o tempo, eita Jesus, os caras, vamos tudo de quarentena, vamos fazer quarentena, bora, e cinquentena, e sessentena, pois é, eu achei engraçado, tu achou também? não, pois é gente, então, a história se repete, existe uma parte espiritual na história, né, vamos tomar um cafezinho, bora, e pessoas que você vê eles hoje, você pode estar vendo nele, um parente, que viveu há 100, 200 anos atrás, veja o mistério, se a carne é uma só, então, a experiência da carne, fica toda em um disco rígido, olha, falei uma coisa, falei uma coisa muito importante, se a carne é uma só, dita pelo apóstolo Paulo, a Paulozinho da, 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 da Briba, Paulozinho, falou que a carne é uma só, então, se a carne é uma só, então, deve existir uma informação comum, a todos nós, né, ou seja, o que houve com o seu avô, tataravô, bisavô, está dentro de você mesmo, é, então, eu acredito nisso, e tem aí os nossos vídeos, lançando essa teoria, e tem o livro Enigma dos Sonhos, que foi registrado na Biblioteca Nacional, e lança essa teoria, a teoria do disco rígido, que existe um disco rígido na gente, e que esse disco rígido, ele capta tudo e guarda, mas o que que eu tenho a ver, com o meu tatar, 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 tataravô, você tem tudo a ver, você é um pedaço dele, você é um pedaço dele, o que que tem a ver eu com Adão e Eva, e por que eu sou um pecador? Por causa de Adão e Eva, Adão e Eva viveu, há, é, 14 mil anos atrás, e o que que tem a ver com Adão e Eva? Eu também sou Adão e Eva, bem, eu sou mais Adão do que Eva, né, a Eva mesmo é minha mulher, então é o seguinte, é, a questão, é que o passado não passa, ele se interioriza, e às vezes se repete, para que ele não se repete, a gente falou da questão, vamos falar da solução, tá, tem que se ter muita força, senão fica repetindo, ou você reage, para se libertar do passado, ou libertar seus parentes, que está dentro de você, ou, tudo que aconteceu com seus parentes, continuará acontecendo com você, exemplo, nós éramos endividados, até o talo com a Holanda, por isso que a Holanda, invadiu o Brasil, para a Holanda sair do Brasil, mesmo na guerra, e Portugal vencendo a Holanda, o Portugal teve que pagar uma dívida externa, a Holanda grandíssima, senão a Holanda atacava de novo, e a Holanda era a potência da época, um navio holandês, era três vezes maior que um navio português, um homem holandês, tinha dois metros, um português tinha um metro e cinquenta, um canhão holandês, dava o dobro, do canhão português, então, para enfrentar uma nação dessa de novo, então, aí Portugal se endividou de novo, pagando, uma dívida muito grande, aos banqueiros holandeses, que eram judeus, depois, nós se endividamos de novo, quando nós derrubamos o príncipe do Brasil, que eu respeito muito, para ele tirar o meu chapéu, dá um peito segundo, aí surgem aí os generais, Teodoro da Fonseca, tal, que endividaram o Brasil, com os Estados Unidos das Américas, viramos uma imitação dos Estados Unidos das Américas, e passamos a dever aos Estados Unidos das Américas, e a dívida cresceu, e a riqueza indo embora, a gente paga uma dívida interminável, como diz Enéas, que nunca vai terminar, que já pagamos, é, mas ninguém fala nisso, ninguém fala, sim, mas a gente paga e continua pagando, a gente não paga nem a dívida, a gente paga juros, dá juros, dá juros, dá juros, isso você não tinha nem nascido, eu e você não tinha nem nascido, Chiquinho não tinha nem nascido, aí depois vem construção de barzila, empréstimo, e os americanos crescendo, porque a época que os americanos mais cresceram, foi a época que os brasileiros mais se lascaram, o seu pai, meu pai, minha mãe, meu pai vendia o almoço para comer a janta, né, ou seja, a construção do Rio de Janeiro, capital do Brasil, outra dívida, é, Rio de Janeiro foi capital do Brasil, Rio, o Rio de Janeiro, aí mudou de Salvador para Rio, aí depois se criaram a história para mudar para Brasília, aí outra dívida na cabeça, e tome dívida, e nós devemos hoje, até a mijada que a gente dá no banheiro, parte dessa mijada é dos Estados Unidos, tá, é, então se você descobrir ouro, se você descobrir o pré-sal, parte do pré-sal não é nosso mais, por isso que ninguém manda na Petrobras, ninguém, você já viu um governo não mandar no seu petróleo, ninguém, pode ser quem for, pode ser da direita, da esquerda, do meio, mais ou menos, misturado, quem entrar não manda, porque já tem dono, porque já tem dívida, dívida e redívida, o brasileiro nasce com em torno de 300, 400 mil reais cada um só de dívida, isso é uma repetição de fatos, e fatos, e fatos, e fatos, novamente parecemos um gado, quando acontece uma coisa, a gente se lasca, e desce por zero, aí começa de novo, eu não sei porque a China não desce por zero, ou Deus é por esses caras, ou esses caras, não sei o que está havendo, nós somos tão religiosos, e não percebemos isso, a China sempre foi poderosa, e agora, ninguém topa a China, eu quero ver qualquer país, ei China, vem para o cacete, a China não vai para o cacete, se for meu amigo, ela arromba tudo, a China tem mais soldado, do que Egito no Brasil, o tanto de soldado, que tem na China, é o tanto de brasileiro, que existe no Brasil, aí você diz, não é porque na Italia, na Italia, a Italia tem muito velho, é tudo velho, fizeram menino, aí fica uns velhos de 80 anos, 90, sim, mas na China, é velho, principalmente lá em Rampo, Rampo, como você queira chamar, e ninguém fechou nada, eles não pararam de produzir, ao contrário, o PIB da China, cresceu 12%, e o nosso, 0% antes da epidemia, zerou, o nosso PIB zerou, acabou-se, o Brasil está indo para trás agora, o caminhão Brasil, ia bem devagarzinho, o caminhão Brasil, ia 10 km por hora, a China, a 200, e o caminhão Brasil, a 10, agora, meu amigo, freou, e está em zero, deu na televisão, zero, PIB zero, agora nós vamos para trás, porque vamos pagar, o pessoal tudo em casa fazendo menino, tomara que faça menino, né, e ó, para trás, e a China continuou com 200, vamos fazer com que Trump, passar um cheque de mil dólares, para todo mundo, bora, tu vai pagar, então preste atenção, e as histórias se repetem, tá, não adianta reclamar, você tem que mudar a sua história, você tem que mudar a sua história, ah, porque a China é evangélica, porque tudo que dá certo, aí o cara diz, se não é judeu, é evangélico, não, bem, a China tem uma raiz judia muito grande, viu, muito grande mesmo, mas, não é evangélica não, não é questão de religião, é alguma coisa que nós não sabemos, é como aquele cara, que não consegue nem fazer a barraquinha com lona dela, somos nós, e a China está fazendo um prédio de 20 andares, e correndo, lá vem a mix, derruma, vamos, ah, cimento, bora, pedra, e nós, pá, 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 fazendo nosso barraquinho, eita, faltando um prego para fazer a barraca, pega, pega ali na China um prego, bem, a China está em primeiro lugar, no mundo interesse, em relação à situação, né, a gente está dizendo, é, e que ela continua sendo, mas a gente não pode ficar lá no rabo da burra, né, lá no rabo da burra, é quando, a pessoa, tem três pessoas no cavalo, e o cara fica no rabo da burra, aí quando a burra anda, a, a, a poupa da bunda, dá uma pancada na bunda do cara, é por isso que eu quero, ela quer ficar na poupa da bunda não, porque na poupa da bunda da burra, o cabra chega do outro lado, a bunda está doendo, porque a bicha vai andando, e, os pés dela vão mexendo a bunda dela, e ela vai batendo na bunda do cabra, né, aí vai fazendo uma massagem, então, é, que Deus tenha misericórdia, e mude a nossa história, você pode mudar a sua história pessoal, o tema agora, é, a parte mística e espiritual da história, existe uma parte mística da história, a história do seu pai, a história da sua mãe, pastor, meus pais são todos separados, você não precisa ser separado, a minha avó foi separada, pastor, é, é, a minha mãe foi infeliz, meu pai foi infeliz, o que você pode fazer? Pode fazer alguma coisa? Pode, você ser feliz, não, pastor, meus pais, eles, é, vendiam o almoço para comer a janta, você não precisa ser assim, mas se você agir igual aos seus pais, você terá o mesmo destino, agora, se você reagir, e disser assim, meu pai era uma pessoa que errou, eu respeito meu pai, mas eu vou fazer diferente, foi o que Jesus fez, eu respeito Adão, eu sou Adão também, Jesus não era Adão? o segundo Adão, está na briba, na briba, então, Adão errou, Eva errou, mas eu não vou errar, ah, Jesus, pula daí, Jesus me adora, Jesus, tudo isso te darei, eu não quero ser reino, eu não quero ser reino cheio de morte, e de safadeza não, eu vou fazer um novo reino, meu reino nem desse aqui não, então, Jesus venceu, do jeito que Jesus venceu, o erro do seu antepassado chamado Adão, você pode vencer também, sim, você pode vencer também, né, então, e prestar atenção, porque existe um mecanismo, que em toda a história se faz, primeiro, se cria um vilão, depois se cria uma guerra, depois, enriquece, e depois se faz uma festa, para esquecer dos mortos, vamos lá, uh, uh, morreu 80 pessoas, tá, e é forró, 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 e o cabelo juntado na negra lá, cheirando no cangoto dela, para esquecer, dos que morreram, foi assim em Brasília, não foi assim em Salvador, não foi assim no Rio de Janeiro, as mesmas coisas que aconteceu com Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, gente morreu em Salvador, gente morreu no Rio de Janeiro, na ponte Rio Niterói, tem um bocado de nordestino lá, tudo congelado lá, no concreto, em Brasília foi do mesmo jeito, meu Deus do céu, ainda haviam os caras aqui no nordeste, atenção, vamos para Brasília, ganhar dinheiro, lá é rico demais, todo mundo feliz, ó, ó, ó o dedo, uh, uh, aí a turma, uh, eu tenho medo disso, isso, tenho medo disso, é bom demais, Brasília, Juscelino, com chequezinho, uh, uh, aí o cara ia em cima do caminhão, eu vou ficar rico, eu chegava lá, não tinha nenhum cagado, não tinha, comer comida podre, e trabalhar, senão a polícia matava, mas essa, não é história oficial, quem disse que era história oficial? História oficial conta, as coisas oficiais, né, mas tem muita história mística, tem prédio ali em Brasília, que é assombrado, tem mais de 300 pessoas enterradas embaixo, a polícia matou, como não tinha resisto de ninguém, rapaz, tinha mais de 300 pessoas mortas aqui, morreu quantas? Morreu 10, acho que não era 300 não, não rapaz, foi uma ilusão de ótica, o quê? Ilusão de ótica, tu não sabe o que é a ilusão de ótica não? Ah, ilusão de ótica, não foi 300 não, não, foi 10, os cabinhos ainda estavam doentes, estavam quase morrendo, a gente fez o favor de matar eles, ah, tá certo, que nada, enterra debaixo daquela antena ali, lá em Brasília, debaixo daquele prédio, aquela matriz ali, enterra, meu amigo, até hoje é assombrado, os lugares assombrados, em Brasília, não sabia não, tem lugar que é assombrado, que você vê espírito, andando para cima e para baixo, mesmo o defunto embaixo, aí vinha, quem é que era morto? Era José, da Paraíba, Antônio, lá de Salvador, era, era Sivirino, lá de Aracaju, era, os caras morriam, aí, ele foi para Brasília, onde é Brasília? A Brasília é lá nos estrangeiros, não sei não, ele apareceu, não, aí o cara vai chegar lá em Brasília, como é teu nome? É Tontão, é Tontão de quê? Tontão das Vacas, Tontão das Vacas, lá de Campina Grande, onde é Campina Grande? É lá na Baixada Égua, Ah, não era para Tontão ter ficado em Campina Grande, rapaz, era para ter ficado por aqui, rapaz, chega lá, morre, ninguém nem sabe que morreu, não tem certidão de nascimento, não tinha identidade, não tinha resisto em carteira, não tinha nada, tudo se repete, e a turma usa assim, a euforia, uhul, você vai ficar rico, 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 deixe de ser besta, venha para Brasília, morreu na bala, que legal, se a bala não te mata, o barbeiro, mata, e se o barbeiro não te matar, a diarreia mata, porque o cavaco bebe água pôde, e comida ruim, venha, 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 uhul, eu vou me lascar, em Brasília, tururu, a história se repete, o demônio, ele apresenta as coisas para a gente, assim como, olha, esse veneno, pense num veneno gostoso, você bebe esse veneno, ele entra dentro de você, e para tudo, e você dá uns três gritos, é, é, e depois você morre, tranquilo, e ainda tem um bônus, qual é o bônus? Você vai se encontrar com Deus, tem coisa melhor do que se encontrar com Deus, é por demais, rapaz, tem que glorificar a Deus por esse veneno, o da Satanás, ele apresenta assim as coisas, né, e as histórias se repetem, como às vezes nós não podemos mudar o Brasil inteiro, nós podemos mudar a nossa vida, se seu pai foi lascado, lascado e meio, veja onde ele errou, veja onde ele errou, para você não errar também, existe uma chance de você mudar a sua história, como é que a Coreia do Sul foi lascada, e hoje está melhor do que a gente, como países de Hiroshima e Nagasaki, lá o Japão, se acabaram na bomba atômica, na guerra, e estão melhor do que a gente, porque tanta dívida, o Brasil já nasceu com dívida, a história se repete, e hoje, nós continuamos com as dívidas impagáveis, televisões continuam com dívidas, apoiando quem perdoar suas dívidas, e políticos não falam na dívida, o político que fala na dívida morre, então ninguém fala na dívida, que dívida? tu sabe de alguma dívida? eu não sei não, dívida? nunca vi dívida, não, mas vamos arrochar o cinto, arrochar o não, arrochar o cinto, arrochar o não, arrochar o cinto, até agora ela aparecer, mas ninguém fala da dívida, e por que outros países arrumam petróleo e ficam ricos, mas arrumam petróleo e ficam pobres, e por que a China não fechou? Atenção, toda a China está paralisada, um bilhão de pessoas paralisadas, todo mundo em casa, todo mundo em casa, todo mundo em casa, bora, 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 vai lá agora, hoje, tu dei agora, vai lá para ver o movimento, vai nas nossas cidades, e vê o movimento, zero, não, pastor, eu estou em quarentena, até quando a barriga roncar, quando a barriga parar de roncar, aí a turma vai atrás, bem, o assunto agora é a espiritualidade da história, a história também espiritual, deixa eu esquecer, ninguém se lembra mais, mas ela se interioriza, ela se interioriza, benção e maldição, se interioriza, ela entra para dentro, eu fui atrás da história de um homem, bem, quando eu encontro alguém vencedor, vou atrás da história, eu já estudei a história de vários homens abençoados, porque eu quero aprender com ele, eu não quero saber os defeitos dele não, porque já tem o meu, ele fica com os defeitos dele, eu fico com o meu, mas eu quero saber se ele tem alguma qualidade, que fez ele chegar onde chegou, e tem um político aqui na Paraíba, que ele parecia que nunca caía, parecia que tem alguma coisa abençoando esse cara, e eu fui atrás da história dele, eu fui lá onde o avô dele morou, nas fazendas, fui mesmo, umas vezes fui sozinho quando era solteiro, e outras vezes fui casado com o Alcione, e essa fazenda aqui, esse engenho aqui era de quem? Como era? Tal, aí é mesmo, rapaz, eu vi marinho, eu tomo um cafezinho, bora, bora, você quer saber de tudo, eu tomo um cafezinho com a pessoa, melhor café do mundo, então, o cara falou, tu não conhece a história, a história desse cara não, desse engenho, conheço não, ele era médico, era médico, médico, na época, ninguém atendia negros, nem pobre, atendia só a classe alta, mas esse homem, o dono desse engenho, de açúcar, na cidade de areia, ele atendia os pobres, além de atender os pobres, ainda dava remédio para os pobres, atendia os negros, que ninguém queria atender negros, nem que se virasse com os índios, e fazia chá, olha, ótimo chá, atenção vocês de Gurupi, tem gente de Gurupi, nos assistindo, o chá que cura, o chá que protege, a planta quina, então, é, um grande abraço para Tocantins, amei Tocantins, é um dos estados, mais bonitos do Brasil, Tocantins, será um grande estado, estado, e terá poderes, muito grande na federação, depois que aquele estado, se encontrar, e descobrir a riqueza, que ele tem, e povos novos, fortalecer os povos antigos, que são fortes, ali se tornar, uma grande potência no Brasil, então, o que que eu estava falando mesmo, sim, aí, é, ele atendia os negros, atendia os índios, e era, o cabra chegava e dizia, são fulano, doutor, aí chegava o capataz, sim, eu quero falar com o doutor fulano, eu vou saber se ele vai lhe atender, fica aí, fica aí, doutor, tem um, uma negra, um negro, e três neguinhos lá fora, ó doutor, deixa entrar, eles são negros senhor, deixa entrar, sim senhor, entra, senta aí nas cadeiras, eles são negros senhor, negro não senta na cadeira, deixa, senta aí na cadeira, certo, o que que vocês estão, ó doutor, a minha mulher, ela está com muita tosse, os meninos estão com catarro, tal, ó doutor, ó, isso é uma gripe, esse remédio aqui, toma esse chazinho aqui, que antigamente os médicos mexiam com remédio do médico, e de chá também, né, toma esse chá aqui, toma esse médico aqui, ainda tem essas caixas aqui, que eu recebi do governo, pode levar, e daqui uma semana, você vê de novo, se ela piorar, pode vir me chamar, de manhã, de tarde e noite, atenção, se alguém chamar aí, me chama, viu, sim senhor, esse doutor, era uma benção, aí o neguinho, ó Jesus, te abençoe doutor, abençoe o senhor, sua raça, sua família, sua mulher, seus filhos, aí eu descobri, de onde vem a benção, do cara, vem do avô, é, é, vem do avô, vem do bisavô dele, esse doutor, esse doutor, que não esteve lá, naquela, naquele gênio, esse doutor, era querido demais, né, naquela época, existia uma separação, muito grande, entre brancos, né, e negros, e ricos, e pobres, e ele não, e ele atendia rico, pobre, também meu amigo, quando a família dele, se aprumou, aí o cara, de mapa, o cara, bebendo cachaça, fazendo poesia, dominou tudo, sim, mas tem uma benção, com ele, tem uma benção, quer ver o caba, tá na igreja, ele tá rezando, e tá lascado, mas aí vem o caba, tá bebendo cachaça, mas tem um avó, um avô, que fez por onde, e essa benção, pega nele, mesmo ele bebendo cachaça, você tá entendendo, nós temos que mudar, nossos conceitos, o povo de Israel, não é abençoado, tem judeu, que é mais complicado, do que a gente, e é abençoado, por quê? de Abraão, então a benção, passa de pai, para filho, para neto, e essa benção, passa através, de uma memória, de DNA, então, quando a turma, olha para o neto, bisneto desse cara, bisneto desse médico, a turma, se apaixona, acha ele bonito, acha ele lindo, tem ele, é bonito, tudo bem, mas tem gente bonita, que não sai do canto, né, então, acha ele bonito, acha ele legal, e ele subiu, que nem um foguetão, e não caiu mais, por quê? porque existe, existe uma memória, de DNA, a história, não passa, ela se interioriza, aquela nega velha, com aquele nego velho, com aquele neguinho, então, ele não curou, o casal de negros, não era nem para receber, na época, então, se passou uma geração, se passou, daqueles neguinhos, se tornaram negão, tiveram filhos, tal, mas aquela memória, ficou, aí depois, que se passou, 200 anos, aí está lá, o tataraneto do doutor, vote fulano, vote neo, aí está, o tataraneto do neguinho, olha o tataraneto do neguinho, olha de, eu vou votar nesse cara, você vai votar por quê? Eu não sei, mas eu vou votar nele, pronto, então, existe uma bênção, de DNA, existe uma memória de DNA, que é aquela, tataraneto, tataraneto, você se encontrou na feira, na feira da Bahia, em 1400, em 1500, com aquela mulher, aí você fez algum bem a ela, levou um beijo dela, aí se passou várias gerações, você, o seu tatatatá, se encontra com a tatatatá dela, aí a memória vem à tona, por que os demônios transam com as pessoas? Porque eles querem saber dessa memória, veja aí no nosso canal, espiritualidade do DNA, joelho de Assis, os demônios sucumbos, transam com as pessoas, porque eles querem saber a memória, ela está puxando a quem, ele está puxando a quem, qual é a maior força do DNA deles? Só sabe via sexo, então vamos lá, mil, esse aí é um livro que eu fiz, tá, eu escrevo livros baseados em sonhos, eu volto, eu volto para o passado, eu tenho 19 livros escritos, que são histórias, histórias, e eu misturo com a história, né, vamos lá, mil, 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 quinhentos e quarenta, aí tem lá um cara, que se apaixonou pela nega, tal, tem um amor gostoso, tal, houve conflito, houve problema, então se passou, mil e quinze e quarenta, mil e seiscentos e quarenta, mil e setecentos e quarenta, mil e oitocentos e quarenta, mil e novecentos e quarenta, dois mil, dois mil, aí de repente lá vai o cara, tá, 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 taraneta daquela, daquele casal, com a tatataraneta do casal, eles não se conhecem, mesmo de jeito, lá na balsa do Rio de Janeiro, não, a balsa funcionando, atravessando a baía de Guanabara, aí de repente a balsa bate numa onda, aí essa tatá se encontra com tatá, pum, ah, desculpa aí, balançou, aí dá um, um estribilique, um boragodó, como diz no Nordeste, tem boragodó? O que é boragodó, hein? Boragodó é o boragodó, rapaz, boragodó é o clima, é, tem boragodó? Teve, mas tinha tanto homem, tanta mulher, por que esse casal se encontrou? Ah, rapaz, oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, meu nome é Chiquinha, e o seu nome? É Chiquinho, ah, tudo bem? Ah, tudo bem, aí a balsa chega no lugar, o cara da balsa, terminou a viagem, sai, sai, não, passa aqui o celular para mim, e dali nasce um amor, nasce um romance, memórias de DNA, memórias de DNA, os espíritos sabem disso, eles sabem que existe uma parte espiritual na memória, e no seu DNA, você pensa que o seu DNA guarda só a cor de cabelo, e de olhos, Oh, meu Deus, isso é um por cento, um milermo, um milermo do que ele guarda, o seu DNA guarda toda a história sua, por dentro e por fora, e a terra, além disso, ainda existe uma memória na terra, é como o celular, o celular tem uma memória nele, pronto, esse celular que eu tenho aqui, ele tem 64 gigas de memória, mas existe uma memória também no zap, existe uma memória também no e-mail, então, não é só uma memória, então existe memória, gente, às vezes um governante, ele é aplaudido, porque existe uma memória, ele é tatá de tatá de algum tatá, você está me entendendo? grupos antigos poderão se reviver, grupos como de Lampião, Alcalpone, pode reviver, né, aqui no Nordeste tem o Novo Cangasso, Novo Cangasso é o quê? É um grupo de pessoas que se unem, para assaltar banco, e a turma é fera, viu? A polícia também é fera, aqui a bala come, mas é tudo de escopeta, aquela arma .50, é, eles assaltam no meio da rua mesmo, eles dão na .50 no carro de canhão, no carro de, e derruba, não tem medo não, os caras não, aqui, o último assalto, foi na via expressa, eles passaram na frente do, do carro forte, com a .50, e os caras não quiseram parar, eram dois carros, um parou, e o outro continuou, vai parar não? Meteu bala do .50 no carro, o carro do tanque virou, não me mata não, bora, 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 metralhadora, canhão, .50, é bonita a bicha atirando, você já viu já? Hã? Já viu assim onde? .50? Pá, 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 é uma autoridade meu amigo, leva a cabeça do cara, parte homem no meio, derruba árvore, fura tanque, e aí, eles roubaram os dois carros, só que, tem um destino, destino é destino, um carro do assaltante, não pegou mais, e a polícia está vindo aí, aí eles, para esse cara aí, repararam um cara qualquer na rua, bora, bora, sai do carro, pega o dinheiro, bota no carro, foram embora, deixaram o carro assaltado, o carro não pegou, aí lá vem a polícia, a polícia da Paraíba, não brinca não, tá? Ela não brinca não, você está por fora da polícia da Paraíba, é como a polícia do Mossoró, que botou o Lampião para correr, Lampião disse, se vocês não der dinheiro, nós vai roubar vocês, aí os caras do Mossoró, cidadezinha também, novo, na época, disse, eu pô, vem meu filho, vem, pode vir, chega Lampiãozinho, chega, nós está esperando tu, está esperando, aí Lampião foi, chegou lá, até as mulheres, estavam com revolta, foi o maior tiroteio do Nordeste, foi entre Lampião e Mossoró, Mossoró botou Lampião para correr com o pé na bunda, matou a maioria dos seus cangaceiros, ainda prendeu Jararaca, que era o segundo, o segundo de Lampião Jararaca, que virou santo, sabia não, que teve um, um cara que virou santo, um cangaceiro virou santo, Jararaca, então, e, e, aí pronto, ele fugiu, aí quando a polícia chegou, cadê ele, cadê ele, os carros virados, aí o cara disse, eles roubaram meu carro, tá certo, tá certo, meu carro tem um chip, o que vai ter, oxê, me dê aí o chip, aí foi onde acharam eles, né, aí eles se esconderam numa fazenda, com arma até os dentes, aí a polícia, ei, ele está em Lucena, um dos melhores, o lugar mais lindo da Paraíba, está em Lucena, os bichinhos estão em Lucena, nós está com medo, ai que medo, reúna a galera, bora pô, mataram todo mundo, a bala comeu, e os bandidos foram para o inferno, os bandidos também reagiram, foi guerra, eu acho que a Paraíba, de guerra, se um dia tiver uma guerra, a Paraíba é boa de guerra, viu, tanto o bandido não abriu, quanto a polícia não abriu não, a polícia veio, ei, quem está aí se renda, eles lá dentro, a polícia, nós entra, aí entraram com ponto 50, com ponto 40, mataram até o cachorro, né, o cachorro também estava armado, pô, morre, então, é, esses grupos, às vezes eles nasceram no passado, sim, eles nasceram no passado, ou você acha que a maioria do Nordeste anda armado, memória de DNA, memória de DNA, tem gente que só dorme com a faca de lado, com o revólver de lado, nunca mata ninguém, mas é memória de DNA, das guerras que houveram aqui no Nordeste, que foram as maiores do Brasil, viu, então, o DNA, ele não só guarda a cor de óleo, não, ele guarda algo a mais, ele guarda todos os seus parentes, passou, mas eu tenho um parente que foi um caba safado, está guardado dentro do seu DNA, agora, se você quiser ler ele, tudo bem, é isso que o Espírito quer saber, o Espírito quer saber, se tem um caba safado no seu DNA, para catucar, para ver se esse caba safado, em DNA, surge, por exemplo, você não é ciumento, então, o demônio tenta fazer, aí o demônio estuda, transa com a pessoa, e o rapaz, ele teve um parente, há duas gerações, que ele era muito ciumento, ah, pois vamos gerar sonho, a mulher dele traindo ele, ou ele traindo a mulher, vamos gerar sonho, bora, gerar sonho, aí eles começam a gerar sonho, aí aquele DNA vai se mexendo dentro da gaveta, vai se mexendo dentro da gaveta, com uma gaveta do Itaú, que eu me lembro da gaveta do Itaú, que foi uma poupança que minha mãe fez, que era uma gaveta enorme, aí tem os nomes lá, letra J, Jó Ilso da Baixa da Égua, Jó Ilso da Casando C de Quem, Jó Ilso de Assis, sim, então, o seu DNA, ele guarda tudo, Teotu, Deodó, e os grupos, e as situações, tendem a se repetir, a libertação acontece, quando alguém fura, fura essa bolha maldita, seu pai não foi feliz, sua mãe não foi ser feliz, mas você vai ser, em nome de Jesus, aí sim, aí o diabo se revolta, não, porque o DNA dela não permite, que o DNA muda, rapaz, muda sim, em nome de Jesus, então, essa é, a parte mística, e espiritual da história, quando você olhar a história, eu quando, pronto, eu me simpatizo muito com, D. Pedro II, simpatizo, olha a foto dele, você está apaixonado, é por D. Pedro II, estou, eu estou apaixonado, por D. Pedro II, o que é que isso tem a ver, com D. Pedro II, eu não sei, não sei, eu gosto de D. Pedro II, tem até uma novela, que vai surgir aí com ele, eu estou doido para assistir, então, você vai assistir novela, se tiver tempo, se não tiver, eu vejo no YouTube, então, é, por quê? não sei, existe o passado, e o passado não passa, o passado se interioriza, ele se esconde, dentro de nós, ele se esconde, dentro de nós, e mesmo que você, não saiba do seu passado, ou do passado da sua família, mas ele está presente com você, você é um filho, adotivo, você foi, adodó, tatá, adodó, adodó, tatá, adodó, mas, o DNA, dos seus parentes, está presente, por isso que tem filho, adotado, que mata o pai, de criação, porque ele tem um DNA ruim, por isso que, às vezes, o cara, tem um pai, que foi um marginal, chefe do tráfico, e ele vive na igreja, vira pastor, e acaba fazendo besteira, o DNA do pai, se manifesta nele, então, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, está na Bíblia, você acredita na Bíblia? Eu acredito, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, por quê? Por quê? Por quê? dele, vem as fontes da vida, em outra tradução, como diz o teólogo Zão, vem os portais da vida, em outra tradução, segundo Chiquinho, vem as porteiras da vida, as porteiras, as dimensões da vida, vem do coração, então, se você tem um sentimento mal, você desperta o DNA mal, se você tem um sentimento bom, você desperta o sentimento bom, e o DNA pode ser manifesto em um, e outro não, exemplo, países que fumam maconha, tem países que o cara vai para a sala, fumar maconha, e não vai roubar ninguém, não vai matar ninguém, mas já o cara, às vezes, está num lugar, fuma maconha, e vai roubar e matar, foi a maconha, e por que aquele fumou, e não roubou, e aquele fumou e matou? Porque tem um coração mal, e a maconha fez com que o DNA dele manifestasse, aquele sentimento de erro, aquele sentimento é o portal, entre você e todas as dimensões existentes, dentro e fora de você, e se o passado, fosse uma dimensão, se ele não passasse, imagina que nossa vida fosse, uma fita, uma fita, no toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você, se a vida fosse uma fita, eu não sei o que é fita, pastor, porque eu sou tão moiderno, você é moiderno, é moiderno, é, eu sou moiderno, pastor, então vamos dizer assim, se a vida fosse um toca-fita, então, você vai ouvindo aquele som, e a fita vai ficando dentro, mas ela existe, Jesus falou que, os homens darão conta de tudo que falou, então, está sendo gravado, eu sei que está sendo gravado, que o senhor está falando pelo Zotube, e está gravado, mas existe uma gravação, além do Zotube, existe uma gravação, dentro de você, e fora de você, tudo que você faz, sobre essa terra, ela capita, ela guarda, dentro dela, e, vira uma dimensão, bem, eu tenho muito o que falar com vocês, e eu tenho livros escritos, e romances, de história, e nesse, um desses livros escritos, que eram viagens, que eu fazia em sonho, pessoas saíram de dentro da pedra, pessoas falavam comigo, de dentro da parede do templo, eu era padre, eu era guerreiro holandês, eu era índio, então, é como se o passado, vamos dizer, dentro dessa pedra, que você está vendo, existem as outras pedras, que passaram, a memória no seu corpo, é feita nos ossos, tá, memória no seu corpo, a memória, não é só um monte de informação, que fica nas tripas da cabeça, a memória, ela é algo, ligado ao planeta, por isso que a Bíblia diz, então a terra dará os seus mortos, então o mar dará os seus mortos, é como se o mar, gravasse tudo, e a terra também gravasse, veja que chega um ponto, onde a gente emenda ciência, com briba, com espiritualidade, então, se o mar, vai dar os seus mortos, porque o mar, guardou os seus mortos, se a terra, vai dar os seus mortos, então a terra, guardou os seus mortos, não é somente, aquela carne, que apodreceu, e ficou ali não, existe uma memória, atômica, neutrina, a carne, apenas, é a manifestação, da energia, quando a energia, está em movimento, surge a matéria, quando a energia, para de movimentar-se, a matéria, se desfai, mas essa energia, ela é captada, absorvida, e guardada, na terra, e em todos, os seus parentes, se você olhar, pela terra, você vai notar, que existe, extermínios de povos, aqueles extermínios, que haviam, no passado, vamos voltar para o passado, já que está falando, passado e futuro, existia povos, que tentavam exterminar, outros povos, no passado, e hoje existe também, se você olhar, direitinho, o mapa mundial, você vai encontrar, que alguém, está querendo exterminar, determinado país, aí joga a ideologia lá, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho, aí ninguém tem, aí fica um monte de velho morrendo, agora acabou, e já outros países, existe uma, uma doutrinação, de ter filhos, então, né, então, o que que acontece, existe um extermínio, de povo, só que de uma forma, não é, mais, na forma, é, de matar na espada, mas, existem outras formas, de matar, por exemplo, como é que um espírito, mata uma família, família, é, da Baixa da Égua, como é seu sobrenome, é, Antônio da Baixa da Égua, e tu, Severino da Baixa da Égua, e tu, Pedro da Baixa da Égua, pronto, aí o espírito diz, eu quero acabar, com essa família da Baixa da Égua, então, vamos esterilizar tudinho, na primeira geração, de cem pessoas, nasceu só dois netos, ah, na segunda, acabou-se os dois netos, morre no tiro, morre na doença, pronto, acabou a família da Baixa da Égua, e o espírito, e é, e é, existe uma manipulação, espiritual, das coisas, a história não muda, ela se interioriza, ela se repete, do jeito que uma nação, tentou exterminar outra, existe hoje, povos, exterminando outros, sejam financeiramente, seja de DNA, e eu ficava, meu Deus, por que, os cabos, da Baixa da Égua, esterilizar a mulher, na Paraíba, aqui na Paraíba, como nós somos, tem muito judeu, existe mais paraibano no mundo, do que paraibano, paraibano na Paraíba, Rio de Janeiro, é o lugar onde tem mais Paraíba, a maioria, dos cabos do Rio de Janeiro, são netos de Paraíbas, está entendendo, apesar de eles não gostarem, que Paraíba, lá é um subnome, para mim, é orgulho, né, então, vieram ONGs, ONGs da Baixa da Égua, ONGs da Casa de Noca, e da Casa de Todos, ONG, ONG, e essas ONGs, patrocinavam, dois, três mil reais, para esterilização, e a Paraíba se tornou, não sei se ainda é, o estado com mulher, mais esterilizada do Brasil, então, e toda esterilização, por quê? E por que essa ONG, vem da Baixa da Égua, esterilizar aqui? Hã? Eu até perguntei, por quê? Né? E às vezes, a religião diz, é, para que trazer menina, ao mundo tão cheio de lutas, é mesmo, né? E por que tu nasceu? Porque tu não, tu não devia nem ter nascido, para que a tua mãe teve tu? Mesmo em pecado, Deus disse, crescer e multiplicar, e Deus disse, olha Adão, já que tu pecou, tu vai ficar lascado, olha, tenha só um filho com Eva, um, Adão, olha, essa obra aqui, serve de anticoncepcional, então, você manda a Eva tomar, viu? Não, foi ao contrário, Deus vai, cresce, 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 enche a terra, povoa e a terra, então, é, existe, famílias que são exterminadas, pelos espíritos, e pelos homens, como os homens obedecem aos espíritos, tem alguns homens que são, sim senhor, sim senhor, o espírito, mate, distorce, ou esterilize as mulheres, faça com que as mulheres odeiem ser mulheres, faça com que os homens odeiem ser homens, você pensa que isso é brincadeira, Hein? Ei, tu está me escutando? Existe uma manipulação na história, isso desde que Adão e Eva existiram, espíritos manipulam o DNA, rapaz, o DNA dessa família é muito boa, aqui na Paraíba, nós se lascou, houve uma manipulação aqui, todos, todas as famílias nobres e ricas e inteligentes, foram expulsas da Paraíba, foram expulsas no tiro, na bala, e eu digo mais para você, o nome de uma pessoa que você conhece, e eu conheço ninguém da Paraíba, conhece, Ariane Suassuna, filho de João Suassuna, Ariane Suassuna, não é o escritor, do, é, do filme, da Compaticida, aquele cara era inteligentíssimo, aquele véi, só ele falando, você notava que o véi era um inteligente, professor universitário, o pai dele foi morto, a mãe dele foi expulsa, ele tinha, se eu não me engano, era sete, eram oito irmãos, era uma família muito grande, era oito, eram nove irmãos, Ariane Suassuna tinha, o pai dele foi morto no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital, e a família dele foi expulsa da Paraíba, existe um extermínio, extermina a raça de fulano, cordão vermelho, cordão encarnado, é só desculpa, bora, pá, 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 o pai de Ariane Suassuna morreu com três tiros, foi dois tiros nas costas, ele era deputado, era um grande homem, Ariane Suassuna, um grande homem, mas imagine, aí Ariane Suassuna foi criado no Recife, escondido, e se tornou essa potência, que é, e sempre foi, e nunca esqueceu sua terra, que era a cabaceira, a pedra do reino, e esse sucesso grande aí, do alto da compadecida, mostra a mente grande, que esse homem tinha, e que a família dele tinha, então existe, e é o seguinte, existe alguém manipulando, e só não manipula totalmente, porque o Espírito Santo não deixa, eles manipulam, mas o Espírito Santo sempre quebra, enquanto a igreja estiver aqui, não há manipulação total, mas existe sim, os Espíritos olham, e diz rapaz, aquele cara é da raça de fulano, da raça de cicrano, vão se emendar lá na frente, não permite o casamento não, permite não, permite não, permite não, os demônios, aí tem lá, tataraneto do rei fulano, tataraneto do rei cicrano, se se emendar sexualmente, se casar, nasce um guri, abençoado, os Espíritos sabem, rapaz que transou com ela, transou com a mãe dela, transou com o pai dela, é DNA mesmo, é DNA daquele cara, rapaz, vamos, não, não, não deixa, aí os demônios atacam, esse relacionamento, não deixa acontecer, faz de tudo, mão sangue de Jesus, tem poder e acaba acontecendo, porque tem Jesus na história, se não tivesse Jesus na história, eles manipulavam a gente, turururu, tururiri, turururu, tarará, você pensa que os extraterrestres, que alguns deles são anjos, veja aí, extraterrestres, tudo que você quiser saber, ei, tudo que você quiser saber, você vai no YouTube, aí coloca, eu quero saber sobre isso, Jó Iusso de Assis, eu quero saber aquilo, Jó Iusso de Assis, quando você diz assim, eu quero saber isso, Jó Iusso de Assis, o YouTube vai entender, que você quer minha opinião, se inscreva no nosso canal, inscreva no nosso canal, e ativa o sininho, tá, quando eu entrar, você fica sabendo, olha, existe uma manipulação muito grande, de DNA, quando você vê, anjos e demônios usam, naves, carros de fogo, dito pela Bíblia, mas um anjo não voa, por que usar nave, tu não anda, por que tu usa carro, hein, mas, é assim, anjos não precisam de máquina, e por que um anjo precisa de uma espada, hã, tem tanta coisa, que a gente tem que conversar, visita o nosso canal, se inscreva nele, e tal, então, essas naves aí, que fica carregando o pessoal, e fazendo experiências sexuais, a nave carregou eu, e fez experiência sexual, sex, sex, sexual, sex, 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 sexual, e foi, Chiquinho, foi, eu até arrumei uma namorada, em três peitos, a extraterrestre, em três peitos, e é, ela fica apaixonada, às vezes, quando ela passa aqui em casa, olhando para eu, que ela tem saudade de Deus, e é, Chiquinho, eita, Chiquinho arrumou a namorada, extraterrestre, de três peitos, então, quando esses extraterrestres, capita o cara, e faz experiências sexuais com o cara, eles estão querendo saber o DNA do cara, existe um plano mundial, você acha que Lúcifer, é um idiota, você acha que um idiota, ia derrubar, a terça parte dos céus, nossa sorte é Jesus, se Jesus não for com a gente, ele não vencia Lúcifer, nunca, se Jesus não viesse nessa terra, nós estávamos lascados, porque o cara é sabido demais, o cara apresenta veneno, como um suco para emagrecer, e a turma bebe, e fica com raiva, de quem não bebe, o cara que derrubou, a terça parte dos anjos no céu, ele não ia enganar você não, é? Oxê, engana qualquer um, rapaz, ele usa a mentira, e faz a mentira, ser mais verdadeira, do que a verdade, mais parecida, e pega a verdade, e transforma em mentira, se Lúcifer se converter, seria uma benção, se ele pudesse se converter, seria uma benção, é um anjo fantástico, mas aí, ele caiu para o outro lado, decidiu já o caminho dele, e quer levar todo mundo com ele, mas se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós estávamos lascados, e você acha que ele ia deixar o DNA de lado, é? E por que ele permite o cara casar com um, e não permite casar com o outro? Por que há tanta luta, para uma mulher casar? Eu trato de muitas mulheres, nosso ministério, é para quebrar correntes, a gente não está aqui para ser mais sabido, do que ninguém, tem as minhas experiências espirituais, que eu conto, para vocês saberem que existe mistério, mas o nosso objetivo é libertação, e uma das grandes libertações da história, eu já acompanhei mulheres e homens esterilizados, por espíritos, como pastor? Por exemplo, o avô faz um acordo com o espírito, e o espírito começa a tomar conta da família, aí o espírito beneficia um, ajeita outro, quando você faz um acordo com alguém, você tem que permitir esse alguém entrar na sua vida, e a mulher chegou para mim, toda vez que ela engravidar, havia um problema, toda vez que eu morro namorada, havia um problema, problema até que ela não teve filhos, não teve homem, não teve nada, e quando a gente foi investigar, o espírito chegou para mim e disse, ela é minha, a avó dela me deu, eu disse, não, ela não é sua não, ela é de Jesus, o espírito vem falar comigo, se eu falar com o espírito, falo com o espírito, com o anjo, já falei muito com o demônio, bateu papo com o demônio, não, mas eles falam, você pensa que o demônio não fala, não é, se você não acreditar em demônio, tudo bem, mas historicamente, todas as nações da terra, dos mais sabidos, acreditavam em demônio, o Egito acreditava em demônio, a China acreditava em demônio, os Zubaidas acreditavam em demônio, os Aztecas e Maias acreditavam em demônio, então, ou esses cabos são burros, e você é sabido, ou o contrário, então, eu acredito, já falei, já vi, já conversei, já tirei, porque eu trabalho nessa área, no começo, me assustava muito, depois, é como aquele enfermeiro que não usa nem luva, porque ele se acostuma, então, e ele disse, ela é minha, quantos homens foram esterilizados por demônios, que eu conheci e tratei, e os caras entram na onda do demônio, eu digo, rapaz, olha, nós quebramos a maldição, aí você faz isso, aí faz aquilo, aí faz um filho, aí trava ele no mundo espiritual, e o demônio não vai fazer filho, vai, não vai, vai, não vai, e o cara vai, ele diminui o número de esperma do cara, o cara toma vitamina, toma, é, vitamina natural, tal, vamos, vamos fazer menino, aí o cara não quer fazer menino, não, por que não quer fazer menino? não, porque eu não quero, rapaz, ele vai esterilizar você, vai acabar com você, ali morre a raça, morre, acabou, a raça dele desaparece, será que, aí eu dizia, será que você passar por esse mundo, não vai deixar um fruto? aí vem um tio, vem uma prima, toma uma menina para criar, toma um menino, toma não sei o que, lá para tentar tirar o cara do foco, isso aconteceu com irmãs, aconteceu com irmão, não foi uma vez só não, não foi uma vez só não, foi centenas de vezes, pastor, estou com 42 anos, os espíritos estão me atacando, só teve uma que foi meia doida, que os espíritos não deixavam ela fazer nada, 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 casar nem nada, o namorado vinha, passava três meses, aí eu disse, rapaz, pô, seguinte, está com o namorado, aí arrumei, ele já está diferente, eu digo, vamos definir a situação, vamos, como pastor, engravidando, aí ajudou, engravidando, você não transa com ele, transa, pronto, ela engravidou, hoje está casada com ele, quebrou, o namorado não queria, não queria que ela tivesse filho, de jeito nenhum, porque ali ele queria que ela morresse ali, ó, essa raça aqui, o DNA neutralizado, deletado, delata Maria, delata fulano, delatou, morreu, acabou, não tem mais DNA, isso acontece na política, acontece em todas as áreas, tem levantes que acabam com a raça inteira, o cara é poderoso, domina tudo, os espíritos vão e deixam o cara, que não consegue dominar nem a mulher mais, né, a história não passa, a história, ela se interioriza, e a história é, pessoal, coletiva, familiar, e mundial, é só questão, do jeito que tem, os demônios conversando, é, demônio conversando, é, tu olhou, a raça de Totonha, ah, olhei, como é que tu olhou, transei com Totonha, usei a imagem, do, do namorado dela, ah, ela puxa quem? Totonha puxa, ao, ao Bragança lá, Dom Pedro II, e é? é, e o namorado de Totonha? é, ele é da, da raça também, ah, e o DNA, vem cá, e tu, e somou, e somei, a soma vai ser positiva, ah, rapaz, não vamos deixar Totonha, então não vamos deixar Totonha ter filho não, vamos acabar com esse relacionamento, é, já estou tentando, mas eles estão muito unidos, eles até escreveram uma carta para o pastor Joiço, e o pastor Joiço levou para o monte, ah, não vai dar não, rapaz, vamos manifestar, vamos, vamos esterilizar, vamos botar Cândida, vamos botar Gronovel, vamos fazer um caroço nascer na vagina dela, um mioma, bora, não vai não, sangue de Cristo tem poder, está repreendido, Satanás, olha, porque ele sabe que se o casal se unir, você nunca tinha se acordado para isso não, tem algumas pessoas que parecem que são colocadas no guarda-roupa, por quê, por quê? tem pessoas que parecem que viram um estepe de carro, são colocadas debaixo da bunda do carro, porque o demônio não quer que o DNA dela vá, não quer que ele parar aquilo ali, porque ela tem uma ligação histórica, a história não passa, a história se interioriza, você é história, pastor, eu sou assim, meu, 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 Tatá, Tatá era padre, Frei Lourenço de Benzó, e era, hum, aí o outro Tatá era holandês, ah, aí o outro Tatá, ele era, assim, vivia, era coroné, ah, aí tu tem um bocado de Tatá, todo mundo tem Tatá, hum, você não é filho de chocadeira, você não tem umbigo aí na barriga, tem ou não tem? se você tem umbigo na barriga, todo mundo que tem umbigo na barriga, tem duas coisas, pai, mãe, e Tatá, e você não é você, você é nós, você é um coletivo, por isso que tem reações, que vocês, tem reações, e não sabe porque teve essa reação, tem cara que se você der uma tapa na cara dele, ele, deu uma tapa, mas tem cara que se você der uma tapa na cara dele, ele vira um bicho, então nós não sabemos quem é nós, tem cara aqui no Nordeste, que se você puxar uma arma para ele, mate ele, por favor, mate, que se você não matar, ele pega você com arma e tudo, mata você e enfia a arma na boca, é, e quando você fala com o cara, o cara é assim, pai, tói, 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 ai, são idiotas, vai dar uma tapa nesse idiota, para tu ver, na minha igreja, Batista, que eu dirigi, e tem um cara assim, o cara era um galeguinho, né, galeguinho daquele assim, sem muita cor, e você beliscava ele, ele fazia, daqui a duas horas, ai, eu gostava muito dele, né, gostava muito dele, ele lá, queria, tinha dois galeguinhos, um, a gente transformou a vida dele, a outra a gente não conseguiu transformar, né, Jesus transforma, a gente é apenas um enfermeiro, e esse outro galegão, esse galeguinho, ele era assim, muito assim, pastor, eu queria tanto a maior namorada, e é, mas com esse ânimo todo, você tem que dizer assim, eu te amo, porra, ai a mulher diz, oh, esse cara é o meu mesmo, eu te amo, mas ele era tão, assim, devagar, né, então, preste atenção, preste atenção, eu saí da igreja, e fui para uma cidade vizinha, visitar os presos, né, eu tinha de visitar um preso, e quando eu cheguei na cadeia, aí aquela voz, pastor, Joios, Joios, dia 6, Joios, eu falei, oxê, será que alguém está me vendo no YouTube? Era o galego, eu digo, oxê, galego, o que é que tu está fazendo aqui? Ele sabe, tu nem sabe do moído, e é, o que foi que houve, rapaz? aí ele disse, eu vou contar para o senhor, o senhor saiu lá da igreja, eu também saí, aí fui beber com os amigos, a gente ficou bebendo, né, aí todo final de semana eu bebia, esse cara ficava brincando comigo, mas teve uns caras lá que tiraram uma brincadeira que eu não gostei, aí eu disse para ele parar, que eu não gostei daquela brincadeira, aí o cara, rapaz, o cara puxou uma arma, aí apontou para mim, e mandou me lascar, disse que eu era filho da, que pariu, aí eu peguei a arma dele, ele metia a faca nele, ele estava com dois amigos, metia a faca nele, e nos dois amigos, que é isso, rapaz, foi, foi, eles pularam para um lado, vinha para cima de mim, eu derrubei tudinho, aí chamaram a polícia, eu fiquei com a faca na mão, querendo enfrentar a polícia, pastor, e foi galego, e os caras, solta a faca, porra, nós vamos atirar, solta a faca, e ele, vem, você vai atirar no homem, poxa, Maria, entrou um espírito, foi, ou foi um DNA que se manifestou, então, um foi para o cemitério, que foi o cara da arma, ele, o cara puxou a arma, e apontou para ele, ele segurou a arma, meteu a faca no cara, e o cara, e ele segurando a arma, e tomando a faca, até o cabal, puxou a arma, e meteu a faca nos outros, ele não teve nenhum instinto, de pegar a arma do cara, e usar nos outros, ele foi na faca, e ele ficou, pode ter sido um demônio, pode, mas tem alguma informação, DNA tem, sabe por quê? aí eu disse, eita, Chiquinho, vamos pesquisar, bora, eu não fui atrás da família desse cara, e não encontrei a voz dele, a voz dele estava muito traumatizada, tal, ia conversando, tal, aí lá, aonde eu, dirigir a igreja, tem uma casa de um cangaceiro, chamado Antônio Silvino, que foi o professor de Lampião, Antônio Silvino, era o cangaceiro bruxo, do Nordeste, ele se transformava num cachorro, ele tinha muita bruxaria, morreu no Rio de Janeiro, e, ele deixou de se encantar, depois de um tiro, ele se encantava, virava um cachorro, desaparecia de noite, uma velha ensinou a ele, essa, essa reza, e eu conversando com a velha, ali naquele monte, tem a casa do Antônio Silvino, ele disse, é, Antônio Silvino é, é meu avô, que é isso, vovó, então, Antônio Silvino era avô da avó dele, ah, está explicado, então o galego, tem o DNA de Antônio Silvino, e ali, a cachaça, a bebida, e o momento fez, o galego, que todo mundo pensava, que a gente dava uma tapa na cara dele, ele ia chorar, virou um, podia botar dez homens, ele derrubava os dez homens, podia botar, que ele derrubava tudinho, então, existe uma memória de DNA, Jesus não usou a memória de DNA, não está no livro de Mateus, 14 gerações, depois de 14 gerações, depois de 14 gerações, depois de 14, Deus usou o DNA, Deus montou o DNA de Jesus, o diabo também monta, o DNA quer que um cara amaldiçoado, casse com uma mulher amaldiçoada, para gerar filhos amaldiçoados, quando tem uma pessoa, que tem uma benção no DNA, ele não quer que junto com outro, da benção, então ele faz de tudo, para atrapalhar, mas na verdade, você não fez nada, eu tenho 20 anos, 25 anos, não fiz nada de ruim, mas os seus pais, é questão de DNA, é, pastor Joilson, por favor, me explique esta palavra, Isaías 30, 15, eu não sei o que tem em Isaías 30, 15, eu vou dar uma olhadinha, Glaucione, existe uma memória de DNA, e para nós se libertar dessa memória, existe também condições, de você se libertar, o Espírito de Deus, pode libertar você, o Espírito Santo de Deus, agora se der lugar, se eu não der, aí repete, pastor Joilson, quer dizer que, assim, os cabos que vieram de Portugal, olha, Portugal, quando, veio fazer as capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, os cabos que vieram de Portugal, fazer a capital, lá de Salvador, eram extremamente corruptos, eles pediam emprestado a Holanda, 100 réis, e só usavam um, dois réis, e o resto ficava para eles, será que isso mudou alguma coisa? Faziam, faziam construções em Salvador, e na primeira chuva, iam embora, será que isso mudou? o grupo, eles se juntavam em um clube, só ainda entrava aquela patotinha ali, e eles comiam tudo, e a galera, preta e índia, morria de fome, será que isso mudou? Os banqueiros, na época os holandeses, comiam tudo, que o Brasil tinha, e a dívida era astronômica, isso mudou? Não mudou não, mas um dia pode mudar, começando por você, o que você acha disso? A parte mística e espiritual da história, isso tende a se repetir, às vezes um problema da avó, se repete com a filha, se repete com a neta, e a libertação vem, quando a gente bloqueia isso aí, bloqueia em nome de Jesus, pastor, essa dívida, quando é que ela vai ser bloqueada? Quando alguém, e a nossa nação, tiver vergonha na cara de reagir, enquanto não tiver, meu amigo, pode ter, qualquer presidente do mundo, não vai fazer nada, porque nós devem, até os cabelos do sovaco, do sovaco é? É do sovaco, eu pensei que era, cabelo do peito, não, do peito também está devendo, hein Chiquinho? Mas Deus é grande, independente desse moído todo, eu digo, você pode ser feliz, você pode ser feliz, com domínio português, chinês, tontês, americano, não importa, esses cabelos estão com a vida feita, você acredita em Deus, e vai ser feliz, vamos ser felizes? Bora? Bora! E você pode mudar a história, mudando a sua história, quando você muda, o Brasil muda, quando você muda, principalmente os pensamentos, né? Qual era o papel dos negros, e do povo índio, índio da época do Brasil, reclamar, o povo vivia reclamando, 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 aí vinha o líder e fazia uma festa, aí o povo deixava de reclamar, aí o povo vivia reclamando, reclamando, aí fazia uma festa, aí o povo deixava de reclamar, será que isso mudou? Então, para você vencer a bolha, que seus pais se meteram, você tem que ir contra o sistema, assim, dos seus pais, se ele maltratou a mulher, você não pode maltratar, se ele era preguiçoso, você não pode, e Jesus mesmo diz, aquele que roubava, não roube mais, né? Existe um clamor, de DNA na gente, ou seja, se o tataravô, é um ladrão, era um ladrão, vai haver uma voz dentro de você, rouba, rouba, essa voz é do seu tataravô, às vezes o diabo desperta essa voz, o diabo quando olha para você, ele vê você, ele vê seu pai, ele vê sua mãe, ele vê seu tataravô, ele vê todo mundo, ele vê Adão e Eva, então a história, pode existir um momento que nem exista futuro nem passado? Sim. Futuro, passado e presente são dimensões. Eita, pastinha, essa é uma viagem na mionese, é, na mionese. Passado, presente e futuro são dimensões, elas se intercalam com uma fita no gravador, elas se sobrepõem uma em cima da outra, o passado está na sua frente, é, você está passando por dentro do passado. Eita, eu quero convidar você para estudar melhor sobre esse assunto, DNA Joilson de Assis, coloca aí DNA Joilson de Assis, vou responder 10 perguntas, e vou para o próximo assunto. Honra e glória de Deus, mas eu paguei um preço para que isso, vou ser quebrando na minha vida, até mesmo meus familiares não queriam que eu casasse, a Yane Pereira de Oliveira, a Yane, ninguém queria que você casasse, é a Yane, seus familiares não queriam que você casasse, não, que você ficasse sozinha aí chorando, às vezes a mãe e o pai, olha aí, a Yane Pereira aqui, glória e honra do Senhor, existia uma força que queria parar, ela viveu isso, existia uma força querendo neutralizar, uma mulher bonita, eu estou vendo ela aqui, a Yane Pereira de Oliveira, ninguém queria, né Yane, queria que você ficasse, como aquele cego de Jericó, cego, então tem que ter, tem que pagar um preço mesmo, tem que ir, se o diabo não quer que você tenha filho, tem, se o diabo não quer que você case, case, agora se você ficar com a bunda no sofá, reclamando da vida do governo, ah meu amigo, o governo não vai fazer a tua vida, não, o governo tem muito o que se preocupar, na minha mente, para nós o governo, seja de qualquer país, a gente é apenas um número, é um número, mas para Deus você é especial, a Yane, que eu abençoo o seu casamento, em nome de Jesus, você já tem filho, já, até os familiares dela, não queriam que ela casasse, eu não sei porquê, casar é uma coisa boa, porquê os familiares, não queriam que fizesse isso, o diabo se levanta, rapaz, pastor, eu fiquei viúvo, não encontrei mais nenhum homem, isso é uma maldição, é, cadê, não aguento mais, deixa eu ver aqui, ah, porque vai passando rápido, eu me instinto, Papa Kiu, oi, meu nome é Tiago, tenho muitos anos, meu pai é um bêbado, muito ruim, me ajuda em oração, pastor, não aguento mais, ele, tomando raiva dele, estou tomando raiva dele, Tiago, tenha calma, Tiago, tenha calma, talvez esse relacionamento, entre você e seu pai, seja, uma maneira de você se libertar, de você não ser bêbado, e não ser derrotado, igual a ele, e, ele, você pode ajudá-lo, dá raiva, dá sim, mas aí, é exatamente aí, onde você pode entrar, e com essa raiva, você despertar DNA, incríveis, né, é, Cássia Rangel, pastor Joilson, o que fazer, quando a pessoa, não consegue sair do passado, só pensa no passado, parece que está preso no passado, existe, viu Cássia, milhares de pessoas, presas no passado, algumas, sabem, que estão presas, e outras, não sabem, algumas, estão fazendo, igualmente, o que o seu pai, que sua mãe fazia, outros, estão presos, no passado ruim, e tem gente, que tem saudade, da faca, que ele fura, às vezes, o cara tem, um marido ruim, arruma um marido bom, e fica com saudade, do marido ruim, às vezes, o cara vai ter, uma mulher safada, ruim, sem vergonha, arruma uma mulher boa, mas, fica morrendo de saudade, da mulher ruim, o cara fica com saudade, da faca, que ele fura, tem gente, que fica preso ao passado, por causa de uma casa, por causa de uma besteira, e, tem gente, que se relaciona, com outro, por amor, e outro, se relaciona, por ódio, aí fica brigando, e rebrigando, brigando, e rebrigando, brigando, e essa briga, e esse rebrigar, é um elo, desse, um elo, de alegações espirituais, neutrinas, que liga a pessoa, ao passado, tem aquele passado, que nós vivemos, ou seja, 10, 20 anos atrás, e tem aquele passado, que seus pais viveram, o passado, que seus pais viveram, não fica, ele não se perdeu, no momento, que nós vivemos, nós trazemos, todas as memórias, de todos os nossos antepassados, mas, não fique preso ao passado, mas, tem gente, que é assim, por isso, que existe a libertação, se liberta do passado, quem estiver preso, viva, no presente, e tente mudar o passado, no presente, deixa eu ver, mais, sonhei, num barco, com água barrenta, água barrenta, é incerteza, água suja, é outra coisa, água barrenta, é incerteza, é momentos de incerteza, na sua vida, deixa eu ver aqui, minhas duas irmãs, ainda não se casaram, e já construí, e já constituíram, também famílias, mas, não casaram, de fato, pela lei de Deus, e dos homens, bem, mas, é a constituição de família, para mim, um homem e uma mulher, vivendo junto, está casado, tá, eu acho que a questão do, do papel, é, algo importante, mas, não é tudo não, tá, o senhor é casado no papel? Claro que sou, no papel, eu assinei mais de 30 papéis, e se fosse para assinar sem, eu assinava, e eu assinava mesmo, e se eu não soubesse escrever, eu cortava o dedo, era, porque é bom demais, né, casar com uma pessoa boa, é, agora, assim, se um casal vive, né, tem pessoas que vivem há 20, 30 anos juntos, para mim, eu acho que para Deus também, eu sou eu, né, Deus é Deus, né, estão casados, questão burocrática da igreja, sonhei que estava num batal, é, mas, tem demandas que não gostam de casar, porque quando você casa e assina, aí muda a lei, é, é, por isso que tem gente que é lascada e arrebentada, quando casa, se apruma, é porque aí o demônio vai ter que, a legalidade do demônio vai ser alterada, quando você casa, quando você tem filhos, você altera a legalidade do demônio, vamos dizer, o marido tem uma legalidade, a mulher tem outra, quando une, as bênçãos se unem também, né, e também, às vezes, as maldições, e, é, muda totalmente as leis, e tem espírito que não gosta disso, né, tem espírito que não gosta disso, principalmente, tem espírito que se apresenta como criança, tem muito relacionamento com criança, elas odeiam criança, é mentira, é, eles matam criança, então, é, quando você tem um filho, você tem uma bênção, mas o filho quando vem, já traz o cobertor, e o prato e a culé, o filho já tem um anjo, o filho tem uma bênção, vai somar a bênção do filho com a sua, então, os demônios se manifestam, não, o acordo que a avó dela fez, não tinha neto, não, aí, então, eles tentam, né, quando eu vejo aqueles caras falando sobre, iluminati, iluminuti, oh, meu amigo, o maior manipulador de tudo, é o demônio, desde o começo, que ele manipulou, nossa mãe Eva, manipulou Caim, mata Anabel, ele está, ele está, né, é, você pensa que essa manipulação nasceu hoje, é, ele une povos, ele, ele desune outros, porque a união de um povo, pode mudar, a união de um homem com uma mulher, pode mudar a vida do homem, pode mudar a vida da mulher, pastor Jair, eu só me mostre na história, história não, I com H, história, I com H é, vamos contar a história, dos romanos, existiam os romanos e os gregos, são primos, os gregos são chiques, cheios de sabedoria, e os romanos, eram a parte agrícola, adoradora de Minerva, e outras deusas, né, os romanos nunca tiveram uma pré-história de guerra, uh, estou com medo dos romanos, ui, ui, não, os romanos, às vezes, algumas pessoas têm até os romanos como cabaré do mundo, porque tem um carnaval, e o cara queria transar, e a menina queria transar também, botava uma máscara para transar com todo mundo, né, o carnaval em Roma, era muito grande, e os romanos continuaram sendo como agricultores, transadores, adoradores de Minerva, uma vida pacífica, até que, vieram um povo chamado Etrusco, Etrotruscocó, Etrusco, um povo do nariz grande, das ureias grandes, vindo da, e se ficaram na península romana, e então, o Etrusco, que trabalhavam com ouro, e tem o mistério do ouro, acredita que eram semitas, porque tinham narizes grandes, orelhas grandes, os romanos, e os gregos, não tinham narizes grandes, nem orelhas grandes, os romanos, e os gregos, eram os povos mais bonitos da terra, por isso que o cara fala, é um deus romano, narizes perfeitos, orelhas perfeitas, e homens mais bonitos da terra, ainda se encontram em Roma, homens lindos, mulheres lindas, deusas, e o povo romano, era realmente muito bonito, você queria arrumar uma mulher bonita, você ia ou para Roma, ou para Gurupi, ó gente, onde é que Gurupi entra aí em Roma, ou lugar para ter mulher bonita, é Tocantins, as índias bonitas, dos cabelos cacheados, as netas, as sobrinhas, e as netas de Aminê Gilda, ó menina bonita, danada, as índias, um as índia, um as índia dos cabelos cacheados, Gurupi, Tocantins, quer arrumar uma mulher bonita, ou vá para Roma, ou vá para Tocantins, então vamos voltar para Roma, então, as romanas, muito lindas, muito lindas, padrão de beleza, a Grécia nem se fala disso, então o Etrusco chegou, bicho das ureona, e dos narizão, era os nariz da vaca de dois palmos, hoje estuda história, menina, estuda história, não sabia não, era, por isso que se chamam deuses gregos, os homens bonitos, fisicamente, sexualmente, os caras eram tesão, tesão, e as negras, não tinha mulher mais bonita do que as romanas, a gente vai lá em Pitangui, Pitangui ajeita o nariz, tal, mas as mulheres romanas, eram uma coisa, ô, ô, Acione, tu vem de Roma, de Grécia, eu acho que o Alcione vem da Grécia, da Grécia, eu não pensava que eu ia arrumar uma mulher tão bonita não, mas eu arrumei, né, que pode fazer, né, é, então, é, nariz perfeito, pele, coisa linda, de primeira, aí chegou o Etrusco, o Etrusco é grande, narizão comprido, parece um ratão, e azurei ao tamanho do Zabano, maior do que a minha, o que foi, o que é que a senhora se interessa, eu estou falando a história, por favor, não se meteivos, eu estou falando que as mulheres mais bonitas que tinham, eram gregas, e romanos, homens também, né, e que você veio de Roma ou da Grécia, que você até parece com as mulheres de lá, que eu estava olhando as estautas gregas, tanto de mulher quanto de homem, e elas parecem, então, isso bichinha, é, aí o resultado, chegou o Etrusco, o Etrusco tinha mistério, trabalhava com ouro, magia, essas coisas, acredita-se que o Etrusco era um semita, ou seja, vinha de raça judia, então, o Etrusco, Etruscozinho, viu as bichonas romanas, eita, as fazendeiras romanas, romana, ai romana, e aí começou a namorar com as romanas, e os bichão, o Etruscozão, cheio de ouro, né, é claro, a beleza do homem está no bolso, e aí, começou a ter um borogodó, entre, as romanas, e o Etrusco, né, e, os romanos também, arrumaram a Etruscazinha, tudo nas orelhona grande, dos nariz grande, fizeram casamento, e começaram a se relacionar, eita, Jesus, começou um mancebo, aqui no Nordeste, chama-se mancebo, e começaram a se amacebar, amacebar é namorar, ah, começou a ter um borogodó, né, borogodó, aí nasceu, o Etrusco, com o Romano, nasceu nada mais, nada menos do que, um Cezinha, Cezinha, sim, os Césares, a origem dos Césares, foi Romano com o Etrusco, Romano com o Etrusco, Etrusco com o Romano, ai, meu Deus do céu, tanto amor, os caras, todos fazendo amor, e nascendo um Cezinha, aí nasceu, e Chiquinho, veio de onde? Chiquinho, veio da Baixa da Égua, por isso que Chiquinho lava a Égua, lava a Égua, lavar a Égua aqui é se dar bem, no Nordeste, fulano está lavando a Égua, lavando a Égua é o seguinte, como a gente era tropeiro, aí o cara que terminava o serviço antes, lavava a Égua, era costumoso, lavei muita Égua, até hoje ainda lava a Égua, aí, o cara quando terminava, o jumentinho, a Égua estava toda suadinha, aí, levava ela para o barreiro, e lavava a bichinha, ela ficava, uuuh, que gostoso, aí quando alguém dizia, rapaz, fulano já está lavando a Égua, se deu bem, já está lavando a Égua, eu estou lavando a Égua, e Jesus quer que você lava a Égua também, oxe, que mensagem Nordestina é essa, Jesus está dizendo para você, lave a Égua, Jesus Nordestina, lava a Égua, meu filho, você vem desse mundo para você lavar a Égua, ah, oh senhor, então, nasceram os Césares, os Césares, são mistura do Etrusco com Romano, e em menos de 200 anos, eles dominaram o mundo, mistura de DNA, uau, o DNA e a história tem tudo a ver, você pensa que você é filho de chocadeira, você tem parentes, eita, lava a Égua, deu bem, lava a Égua significa se deu bem, fulano lavou a Égua, se deu bem, então vamos lavar nossas Éguas, eita, então vamos lá, às vezes, aqui é o que acontece, existe uma manipulação de DNA, feita por Deus, está na Bíblia, e feita pelo demônio, o senhor prova na Bíblia, que Deus manipula o DNA, meu amigo, a vinda de Jesus, é uma manipulação de DNA, Raabia, Meretriz, Judá e Tamar, por que os maridos de Tamar, foram mortos, por que os maridos de Tamar, não queriam dar filha a Tamar, e Tamar era tataravã de Jesus, se Tamar não tivesse filho, Jesus não nascia, ei, a história e o DNA, por que Deus podia dizer, não, já que Tamar não vai casar, fique orando, minha filha, deixe de vexame, você está aperreada, é, oxe, fique quieta na sua, oxe, que mulher mais fogosa, querendo ter filho, não, mas, o filho de Deus, tinha que passar para o Tamar, aí Tamar fez todo aquele trama, pegou seu sogro, engravidou do seu sogro, está na Briba, você nunca viu isso não? ali foi a manipulação do DNA, Deus faz a manipulação do DNA, mas o diabo também faz, como ele fez em Caim, a raça de Caim toda terrível, quando a raça de Caim toda terrível, viu que a raça deles não ia o adiante, eles pegaram as filhas de Deus, aí misturaram, misturaram, então, aí quando eles misturaram o DNA, aí nasceram guerreiros, guerreiros fortes do passado, eita, isso dá pano para a manga, não dá? Qual é a sua pergunta? então, às vezes, o demônio impede de uma pessoa casar, de fazer algo, porque existe uma manipulação, o demônio é o maior manipulador do universo, para de dar honra aos homens, porque esses homens, são apenas fichinhas na mão do demônio, o demônio, ele já manipula a humanidade há muito tempo, ele sabe que se Chiquinha casar com Chiquinho, os dois vão se dar bem, então eles fazem de tudo, eles usam até profecias na igreja, para que Chiquinha não casse com Chiquinha, eles usam mãe, usam pai, eles usam parentes, eles usam situação, mas o sangue de Jesus tem poder, porque se eles manipulam o DNA, Deus também manipula, sim, e se fosse pela igreja tradicional de hoje, Tamar tinha morrido só e sem filhos, porque primeiro, Tamar, deixa de ver a chama, é tudo no tempo de Deus, Tamar, eu quero ter filho, meu primeiro marido, não queria ter filho, morreu, o segundo marido, fazia o coito interrompido, morreu, e o sogro não quer dar outro filho, calma Tamar, isso não é de Jesus não, o pastor João fala isso, mas é uma besteira, fica quieto Tamar, aceita, para que trazer menino a esse mundo, ai eu estou doida para fazer menino, eu quero fazer menino, que Tamar era aqui do sertão, já estão me pendurando nos caibos, ai estou ficando doida, calma Tamar, fica aí que isso é uma prova de Deus, Tamar, vai Tamar de prova de Deus, nada, já que aquele velho, não quer me dar o filho dele para ter filho, eu vou ter com o velho, só tem tu, vai tu mesmo, e teve, está na bíblia, se você não acreditar, rasgue a bíblia, pega a folha assim, faz, isso aqui não presta, isso aqui também não presta, uma manipulação de DNA do bem, Tamar fez muito bem, Tamar teve um filho para Deus, e ela teve que manobrar mesmo, porque existe manobra do demônio, até dentro da igreja, até profecia, vai ver o casal vai se dar bem, e aí fica o profeta, eita meu servo, não se case não, ou já vi tanta gente dizendo para o outro não se casar, e o cara se casou, se deu bem, sim, e já vi tanta gente profetizando para casar, e o cara se casou, e se fefe, fefe, ferrou, né, é, pois é, pastor, estou morando aqui em Gurupi, e o senhor veio aqui, eu não sabia, eu fui em Gurupi, e eu aconselho todos os homens solteiros, e casar em Gurupi, as meninas, bem, as que eu conheci, né, é daquelas que, que servem, que gostam de servir, que gostam de cozinhar, é, teve a, a neta lá de Emínea Gilda, Emínea Gilda, eu quero, pastor, o senhor gosta de galinha de capoeira, eu gosto, aí a netinha dela, que é uma netona, chora bonita, é, vai, mata a galinha, ela correu atrás da galinha, eu fiquei com o pinão da galinha, aí eu disse, não, deixa a bichinha, coitada da galinha, aí Petro ficou chorando, sem querer deixar matar a galinha, ela disse, peraí que eu vou ali, dobrou a esquina, quando voltou, já voltou com a galinha sem cabeça, em 20 minutos, não foi assim, ela fez a galinha para a gente, ela matou, tirou os fatos, tratou, arrancou as penas, ô mulher, quem gosta de mulher servidora, as mulheres de Tocantins, tem essa característica, né, gosta de servir, todo canto tem gente vir, gente boa, né, mas às vezes tem um lugar, que tem uma característica, bem acentuada, e uma das características, bem acentuada, que eu vi, né, é essa, as índias de Gurupi, é nota 10, então, é, veja a questão, da manipulação do DNA, veja a questão, é, que, Deus manipula o DNA, aí, o senhor está dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo, não senhor, tu viu lá, acabou, acabou, acabou com a índia de 15 anos, matou a galinha, tratou, fez para nós, não foi na fazenda, ela correu atrás da galinha, a dona Emínea Gil, da indiana lá, abençoada, disse, ó menina, chega, a, a, a filha da irmã dela, mata uma galinha, pastor Joice, galinha de capoeira, para nós comer, a menina disse, senhora, foi lá, a galinha, caiu, 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 pegou a galinha, na tapa, pastor, onde é que está essa passagem, que o senhor está falando, de Tamar, e Judá, é, deixa eu ver aqui, é que é a minha memória, deixa eu ver aqui, viu, a, é, Tamar, Tatamamá, e, Jujudadá, Judá era o sogro dela, é, era Judá, disse, é, a história de Judá e Tamar, Gênesis capítulo 38, é, hum, é, Judá, escolheu uma mulher, para o seu filho, né, Tamar, e, é, e, para o seu filho mais velho, aí o filho morreu, porque não queria ter filho, aí o segundo morreu, porque não queria ter filho, aí no terceiro, vai de santo da manhã, daldada, e ela, e agora, o que eu vou fazer, em Judá, vá para, casar da sua mãe, chorar lá, e viver o resto da vida lá, ela está certa, ela se vestiu de puta, aí lá vem o velho, ver viúvo, sem mulher, aí o velho diz, quem é tu, hein, aí ela disse, eu sou uma puta, é mesmo, é porque eu vou vender uns boi ali em Israel, para um sacrifício, quando eu voltar, não é conversa, é porque, ó, eu aceito cartão de crédito, débito, eu aceito Visa, Mastercard, e aceito capa, ó, você aceita capa também? Aceito capa, ah, eu vou dar minha capa aqui para você, aí vindo os boi, aí quando eu voltar, eu te pago, sim senhor, aí o velho, o velho danado, disse, veio o filho na primeira vez, dormiu com ela, embuchadou ela, aí foi lá em Israel, vendeu os boi, quando voltou com dinheiro, ei, cadê aquela mulher que estava aqui? disse, não, não tem mulher aqui não, né, e aí vai a história, tem aí, Judai, você bota assim, Judai e Itamar, Jói, isso de Assis, existe manipulação de DNA, existe extermínios de família, isso, como eu falei, na política, isso, na igreja, isso, na religião, né, a religião às vezes quer exterminar a outra, né, existe uma manipulação muito grande, é tão grande, que cada um de nós peça a Deus, peça a capa, aí existe aquela manipulação, que são feitas pessoal, ou seja, aquela menina, ah, rapaz, eu fico olhando assim, ah, menina linda, maravilhosa, trabalhadeira, cheirosa, ah, papai, eu gostei, eu queria tudo casar, eu queria lavar a cueca de homem, ah, pô, vai tomar conta de azia de velho, não, eu quero casar, eu quero lavar a cueca do meu marido, ah, aí a bichinha bonita, linda, cheia de amor, tal, fica ali, fica ali, sabe o que é isso? Manipulação dos demônios, o cachorro passa, o cara olha o cachorro, ela passa e ninguém olha, por quê? O demônio, o demônio quer anular você, você é trabalhador, trabalha dia e noite, noite e dia, dia e noite, não consegue comprar nem o almoço, não consegue comprar a sua casa, seu carro, nem nada, tem alguém manipulando, manipulação da história, do DNA, por quê? porque ele sabe que se você pegar, aí você faz coisa, por isso que às vezes o cabelo diz, fulano é abestalhado, mas quando fulano assume, fulano está no trono, fulano ama, fulano é marido, se torna melhor marido, melhor mulher, roxete, eu não sabia que ele ia ser, vai ser, o que há de bom dentro de você se manifesta, e o seu melhor DNA se manifesta, escreva sua carta para mim, vamos mexer com isso, a libertação mexe com isso, quer saber mais? depois você vai para o Zotuba, e coloca aqui, DNA Joilson de Assis, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui para você ver, tudo que você quiser saber, você diz, eu quero saber isso, Joilson de Assis, quer saber aquilo, Joilson de Assis, tá bom? olha aqui, vou botar aqui, DNA Joilson de Assis, Joilson de Assis, eu posso responder muitas coisas para você, temos muitos vídeos, né? aqui, libertação do DNA é possível, o DNA, o melhor de Deus, os sonhos do DNA, o karma, viagens desastrais do DNA, podemos despertar dons e instintos no DNA, influência do DNA, o DNA e a Bíblia, vidas passadas se manifestam no DNA, pactos, reencarnação ou manifestação do DNA, trarii DNA, truru DNA, pererá DNA, 20 vídeos, escolhe um e dá uma olhadinha, temos muito que viajar na maionese, quer dizer, pastor, que eu posso ser família dos rezes, pode, e pode querer que tenha um espírito, que não quer que eu vá adiante, sim, vamos dizer, o que que acontecia na época de Israel, por isso que, meu, esse bozete ficou com medo de Davi, porque quando você assumiu um trono, então você queria exterminar toda aquela família, para ninguém reclamar o trono, quando Davi assumiu o trono, Davi fez diferente, em vez de exterminar toda a raça de Saúl, de Ezaú, Saúl, ele tinha feito uma promessa a Jônata, e essa promessa, ele disse, tem alguém da raça de Ezaú, de Saúl, para eu beneficiar, que eu prometi a Jônata, antes de Jônata morrer, que Jônata era o filho do inimigo de Davi, olha só, o pai era inimigo, e o filho era amigo, que coisa, então, tem alguém aí, para eu beneficiar, aí o cara, tem um cara, que sofreu um acidente, um assalto, mora na Baixa da Égua, na casa do tipo, lá, lá, como é o nome do lugar, é, lugar do esquecimento, Messibozeto, na terra de Moribá, Miribá, alguma coisa, lá na Baixa da Égua, sim, na casa do tipo, lá, aí Davi, vai buscar ele, quando a tropa chegou, na casa do Messibozeto, Messibozeto era deficiente, nas perninhas, nas perninhas mole, Messibozeto saiu correndo, que nem bala pegava, foi, o cara disse, a tropa de Davi está aí, aí ele falou, todos os meus parentes morreram, eu sou o único parente do rei que morreu, então é um extermínio, ai, onde o aleijado andou, o deficiente, deu uma carreira, que aqueles cabra da África, não pegava, aí o cabra disse, é aqui que mora Messibozeto, aí a mulher de Messibozeto, dizem que ele mora aqui, eu não sei, às vezes quando ele vem aqui, é, cadê Messibozeto, está vendo aquela poeira ali subindo, estou, é ele correndo, corre, vamos pegar Messibozeto, Messibozeto, ave maria, Messibozeto se mijou todinho de medo, foi, aí lá vai Messibozeto, correndo no meio da rua, só com os braços, correndo, aí os caras com o cavalo atrás, Messibozeto, pera aí rapaz, pera aí rapaz, seu cabra, aí Messibozeto, sim, você é Messibozeto, bem, alguns dizem que são, minha mãe às vezes chama eu de Messibozeto, não tenho certeza não, eu acho que o meu nome não é Messibozeto não, você é Messibozeto, é, dizem que eu sou, não sei não, você é, é filho de, neto de Ezaú, sim, minha mãe disse que é, mas tem um vizinho que, não, você, é ou não é? Ah, eu sou, eu sou, ele pobrezinho pensava que ia morrer, né, porque os reis faziam isso, os reis, vamos dizer, a dinastia de Chiquinho assumia, então a dinastia de Chiquinho exterminava, tudo isso foi na China, quando o comunismo assumiu, toda a raça real da China foi exterminada, quando a turma militar assumiu, lá em Estados Unidos, a família real dos Estados Unidos foi assassinada, você não estuda história não, a história se repete, aqui no Brasil, quando os militares, Fonseca da Baixa da Égua sumiu, ele não exterminou na bala no tiro, o Brasil foi até bom, viu, ele expulsou só com a cueca, e um quilo de terra na cueca, que ele guardou, Dom Pedro II, Dom Pedro II morreu abandonado na França, a mulher de Dom Pedro II morreu na viagem, de tanta preocupação, eles humilharam, tomaram tudo que ele tinha, mas não mataram, já nos Estados Unidos foi diferente, quando a turma militar assumiu, nos Estados Unidos, eles exterminaram a família real, e na China, exterminam geral, na Rússia, assim que os cabas da Rússia, dos cabas lá que roubaram todo mundo, assumiram, porque era comunista, ninguém podia ter nada, a família real russa foi exterminada, exterminada, pá, 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 então, isso é uma prática que se repete, então, esse bozete, estou lascado, eu sou o último, eles vão me matar, mas não era, Davi disse, eu vou beneficiar você, você vai beneficiar o neto do seu inimigo? É incrível isso, ele se voou, por isso que Davi não caiu do trono, que Davi, ele colheu aquilo que plantou, ele colheu o mal que plantou, mas também ele colheu o bem que plantou, e esse foi o bem que ele plantou, gente, tem mais alguma pergunta para fazer? O passado não passa, a política de extermínio, existe entre os espíritos, você tem um DNA, você não sabe o que você tem dentro de você, às vezes você acha que é tão lésio, fica na praça com a bunda na praça, mas você tem um DNA incrível, eu estive orando pelo amigo meu, e o anjo falou, se ele souber usar o que ele tem dentro dele, ele sobe, mas ele não sabe, a mãe disse que ele é um idiota, a mãe disse que ele é uma bestalhada, a mãe disse que ele é fraco, e ele se comporta, mas ele não é fraco, ele é forte, e o que eu posso fazer mais? O que eu vou apelhar ao anjo? O anjo já disse, o anjo falou, ele tem uma força de DNA muito grande, mas os espíritos convenceram ele, que ele não pode, que ele não vai, que ele não chega, então ele não pode, ele não vai, ele não chega, mas se ele manifestar o DNA que tem dentro dele, ele vira um super empresário, ele vai embora, ele bota todo mundo na mão, então vamos despertar, aquilo de bom que há dentro de você, está entendendo? Vamos despertar, o que bom, mesmo pessoas ruins, pastor, sou filho de um ladrão, casado com uma ladrona, sim, mas dentro desses dois homens, às vezes tem coisa boa, coisa maravilhosa, eles se tornaram isso aí, por outros motivos, até um bloqueio do demônio que fez na vida deles, então, não vai olhar só a soma que você conhece, não, você tem que olhar, o que está por trás, dentro desse oceano, existem muitos tesouros, dentro do oceano do seu DNA, existem muitos tesouros, como é que eu desperto o DNA bom, e como é que eu desperto o DNA ruim, como é que eu faço o passado bom surgir, e como é que eu faço o passado ruim surgir, vou dar a dica, mas já tem um vídeo nosso ensinando, viu, sentimentos, que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, então guarda o teu coração de sentimento ruim, alimenta o sentimento bom, pactos também podem fazer DNA ruim surgir, DNA bom surgir, sim, às vezes o demônio usa um pacto, às vezes Deus usa um pacto, e esse pacto faz com que, coisas boas do seu DNA se manifestem, o pastor não sabia fazer nada, eu fiz um pacto, de repente comecei a fazer as coisas, está tudo dentro de você, como a cobra, não existe escolinha de cobra, atenção, cobrinhas, sim senhora, o gavião é um bicho feio, ele faz, e o gavião come nós, então quando você vê um gavião, você fuja dele, ô professora, a senhora pode, assim, mostrar um gavião para nós, na televisão, posso, aqui o gavião, o bico dele é para baixo, ele faz, creu, 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 não existe escolinha de cobra, a cobra já sabe de tudo, a cobra já sabe andar, a cobra já sabe amar, a cobra já sabe de tudo, gente, a cobra já sabe de tudo, nós também sabíamos, mas como nós caiu no pecado, essa parte foi bloqueada, até porque existe muita coisa ruim dentro de nós, então a gente tem que tentar manifestar as coisas boas, Cristo manifestou total DNA de Adão, e utilizou para isso sentimentos, e qual foi o sentimento que Jesus usou? Amor, às vezes o que você precisa é amor, você precisa de amor de um homem, de amor de uma mulher, opa, a internet caiu, foi? A internet caiu, você está offline, opa, a internet caiu, ok, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, voltei? a internet voltou, está voltando, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver, a internet está voltando, para a gente continuar, esse assunto é interessante demais, muito interessante, muita paz e muita luz, que Deus desperta em nós, o melhor do DNA, está fora, mas vamos esperar, voltar, para continuarmos, esse assunto importantíssimo, veja aí no nosso canal, tudo que você quiser saber, você pesquise, Jói Uso de Assis, eu quero saber isso, Jói Uso de Assis, eu quero saber aquilo, Jói Uso de Assis, está bom, voltou, aí eu estou vendo aqui, quem está ligando para nós, é a Adriana, pode ligar Adriana Reis, Adriana, eu gosto muito de falar com a Adriana, Adriana Reis, mas, cadê, voltou, a internet voltou, na internet aqui está falhando, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ficou, essa situação, ação,